Boa tarde, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes do setor da saúde, vamos dar início ao seminário internacional sobre o financiamento da saúde pública. Convido a compor a mesa de abertura o senhor Fernando Schmidt, embaixador do Chile, que já está conosco há mais de meia hora, seja bem-vindo, embaixador. Essa comissão especial foi constituída para refletir, debater e propor ações legislativas sobre o tema do financiamento do setor da saúde. Portanto, é bastante oportuno que se possa conhecer o sistema de saúde de outros países, uma vez que a partilha de boas práticas e das lições aprendidas pode ajudar o brasileiro a encontrar soluções para o problema do financiamento da saúde sobre o qual temos nos debruçado na comissão. No intuito de colaborar com os nossos trabalhos, representantes do Chile, da Alemanha, da França e de Portugal falarão sobre o sistema de saúde em seus respectivos países, o que, tenho certeza, enriquecerá o debate e subsidiará a elaboração das sugestões que serão propostas pela comissão em seu relatório. A comissão trabalha há quase quatro meses, o relatório está praticamente pronto. Na próxima semana, o relatório do deputado Rogério Carvalho será apresentado. Está no plenário a doutora Maria Luísa Zeiri, do Ministério da Saúde, o doutor Ariovaldo, Ariovaldo, que é diretor de planejamento do Ministério da Saúde, que bom vê-lo aí. Maru Inês. Maru Inês. Onde está Maru Inês? Maru Inês. Doutor Jurandir Frutuoso, que é o cérebro do CONAS. Todos vocês também aqui presentes, sejam bem-vindos. Está chegando a hora. Esse país tem que dar uma resposta no financiamento. Os movimentos de junho, históricos, transformadores. O Brasil é diferente e será mais diferente ainda. E o movimento de junho apontou serviços públicos ruins. Em primeiro lugar, a saúde, mesmo que todos nós aqui defendemos, acreditamos no SUS. E mais. Dois milhões de atitudes. Dois milhões de vozes. Dois milhões de assinaturas. No projeto de iniciativa popular, onde que todos, toda a sociedade participou. Então, duas ações gigantescas. Eu acredito que o governo, a inteligência do governo, vai entender isto. Mas eu acredito mais na força do parlamento. E essa vai ser uma missão do parlamento. E está nas mãos desse competente, estudioso e brilhante deputado, Rogério Carvalho, o relatório e a proposta final. Passo agora a palavra ao relator, deputado Rogério Carvalho, que tem sobre a sua cabeça toda a responsabilidade. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Assis de Perondi. Agradecer aos representantes aqui da França, do Chile e da Alemanha. Agradecer por estarem aqui contribuindo, poderem contribuir com o nosso debate. Queria estender aqui os nossos votos de boas-vindas, que aproveitem o nosso país. A nossa cidade, capital do Brasil, que é uma cidade-parque, assim como Paris é um monumento, Brasília também é um monumento, monumento do século XX, é uma bela cidade, uma cidade-parque, tem muito a conhecer e levar com vocês a certeza de que este povo é um povo criativo, um povo que tem capacidade de construção. E a prova disso é a construção do maior sistema público de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, pelo volume de usuários, ainda não pelas suas definições e conformações, porque é um sistema que tem pelo menos 40 anos, 45 anos menos do que os sistemas francês e alemão, mas tem a sorte de se constituir num período em que se desenvolveu muito o conceito de saúde e doença, que possibilitou a gente integrar prevenção, cura, promoção, reabilitação e proteção à vida, integrar operacionalmente, ou seja, podendo desenvolver essas ações em uma rede de atenção primária, que o Brasil tem uma das maiores do mundo, podendo reduzir custos em função desse acordo rompendo com o preventivismo, rompendo com essas separações que a gente ainda percebe, figuram em países centrais, ou países que têm sistemas de saúde há mais tempo, com organizações governamentais para dar conta dessas tarefas isoladamente. Então, nós temos sim um potencial enorme de construir um sistema público com a qualidade, por exemplo, com a qualidade do sistema francês, que pela Organização Mundial de Saúde é um dos melhores avaliados, se não o melhor avaliado, pelos usuários no mundo todo. Isso tem uma história, tem uma construção, e nós, como dizemos, estamos tecendo o nosso bordado, que é o Sistema Único de Saúde. E esse bordado e essa construção, ela é como a gente está vendo agora, vocês estão aqui numa semana muito rica, nós estamos discutindo o ato médico, uma lei que regulamenta o exercício médico, uma semana que já iniciou o trabalho de uma comissão que está discutindo, uma comissão mista, Câmara e Senado, que está discutindo uma política de provimento, fixação e redefinição da formação médica no nosso país. E, entre esta e até a próxima semana, estamos também discutindo um projeto de lei, de iniciativa popular que define um gasto mínimo do governo federal, ou seja, da União, da Federação para a Saúde. E, aqui nesta casa, duas comissões, uma na Câmara, que é esta que nós estamos aqui neste seminário, uma no Senado, discutindo um modelo, formas para que a gente possa garantir mais recursos e um financiamento adequado para consolidar o Sistema Único de Saúde. E este evento tem essa importância, a gente conhecer como funciona e como se dá o financiamento desses países, para enriquecer o nosso debate e nos dar pistas para a finalização do nosso relatório. Por mais, agradecer a todos os presentes e desejar a todos aqui um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, deputado Rogério Carvalho. Estão conosco o deputado Rosso, do PSB, deputado Padre Linhares, do PP, deputado Osmar Terra, do PMDB, deputado Joana Linhas, do PCdoB, e o deputado, vice-presidente da comissão, deputado Marcos Pestana, do PSDB. Bem-vindos. Convidamos agora o nosso querido embaixador, Fernando Schmidt, para se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. É, para mim, um grande prazer estar aqui com o Bosco. Mas, sobretudo, pela presença do nosso vice-ministro da Saúde, o vice-ministro Luiz Castillo, que ele fez um grande esboço para apresentar a visão do financiamento da saúde no nosso país. Acredito que a experiência chilena, uma experiência, naturalmente, com as características próprias de um país, mas precisa de ser conhecida num contexto de políticas comparadas. Não quiser falar mais, porque o vice-ministro é o que vai expor sobre a nossa situação. Muito obrigado, senhor presidente, por esse convite. Muito obrigado, senhor embaixador. Ficamos muito contentes com a sua presença. Agora, podemos desfazer a mesa. Dando prosseguimento ao seminário, solicito a gentileza e a compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição. O tempo será de 30 minutos, prorrogado por mais 10. Os deputados interessados em interpelar, os palestrantes, deverão se inscrever junto à mesa de apoio. E atenção, tem uma novidade aqui. Os demais interessados deverão fazer suas perguntas por escrito e entregá-las à equipe de apoio. Aberta a todo o plenário. Os debates acontecerão em dois momentos, após as duas primeiras exposições e, ao final, as perguntas deverão restringir-se ao assunto das exposições. Primeira mesa, convido os dois primeiros palestrantes. Primeiro, doutor Luiz Castilho, vice-presidente. É uma honra recebê-lo aqui. Enorme vice-ministro da Saúde do Chile. O senhor Sebastien Jamois, professor da Escola Nacional da Segurança Social da França e especialista em financiamento da saúde. Antes de passar a palavra ao senhor... Passa a palavra ao senhor Luiz Castilho, nosso querido vice-presidente, para que faça a Alemanha participa da... O deputado Rogério Carvalho pergunta... Participa da segunda fase. É isso, não é, Eugênio? Na segunda fase. Haverá duas etapas. Passa a palavra. Tem a microfone avulso ou não? Tem? Tem que ficar de tema... Tem que ficar de tema... Tem que ficar de tema que... Beleza a mão, tem que ficar de tema que fica melhor ainda... Fica o voz, fácil. Sim? Tem? Tem que ficar de tema... Tem que ficar de tema... Tem que ficar de tema... Tem que ficar de... Bem, boas tardes. Eu vou tentar falar despacio, para que possivelmente todos podamos entender. Chile é um país pequeno, de aproximadamente 17 milhões de habitantes, que já durante 50 anos... Chile, por favor, um momento, melhorar o som, por gentileza, aumentar o volume, muito bem, aí estamos melhor, aí estamos melhor. Chile leva aproximadamente meio siglo, intentando melhorar o mecanismo de financiamento da saúde, e já temos tenido que fazer, nos últimos 25 anos, inovaciones em torno ao financiamento, especialmente do sector público. Vou falar dos modelos de financiamento da saúde en Chile, do sistema da saúde chileno, e alguns dos problemas que temos tenido e como nos hemos ido solucionando. Chile tem aproximadamente 17 milhões, este é o censo do 2009, com uma esperança de vida de 79 anos, com uma taxa de mortalidade que nos últimos 50 anos temos ido controlando de forma dramática. O mesmo que a desnutrición infantil. A desnutrición infantil, hoje em nosso país, não é um problema. O problema é a malnutrición com os meninos obesos que temos. Estamos mirando o problema de outra perspectiva. Tinha um ingresso per capita ao ano 2012 de aproximadamente 14 mil dólares. E o gasto se mantém em aproximadamente 47%. Nós, em Chile, temos dois sistemas. É um sistema mixto que tem financiamento dual. O sistema privado, que é o sistema ISAPRE. E o sistema público, que é o seguro público, que equivale ao 80% mais ou menos 80% dos chilenos. Estos são os indicadores, quando os comparamos com a América Latina e com a OCDE. Em geral, o que Chile ainda está incrementando o gasto, é o gasto per capita, sumado público e privado, comparado com a OCDE. Temos uma boa esperança de viver nacer, com uma taxa de mortalidade bastante baixa. E com uma população maior de 65 anos, que foi, francamente, aumentando, como eu vou mostrar. Como foi a evolução do prejuízo chileno de saúde, respeito ao prejuízo nacional? Este é o presupuesto de educación, de trabalho, de saúde. E nos temos dado conta que, em geral, o presupuesto de saúde, ao longo dos anos, segue aumentando e segue sendo uma proporção creciente no presupuesto nacional. Sube o de educación, sube o de saúde, e baixa o presupuesto asignado a trabalho. A pesar de que se han creado, em mais de um millón de empleos, a taxa de desempleo, em Chile, neste momento, é cercana ao 5.8%. A pesar disso, o incremento do gasto de saúde e o incremento do gasto de educación, especialmente de educación, creo que está impactando directamente no tema de saúde. Isto é o que representa saúde no presupuesto chileno. O presupuesto chileno são aproximadamente 70 mil milhões de dólares. 70 mil milhões de dólares são 7 bilhões de dólares. O 15.6% é dedicado à saúde. Esta é a esperança de vida, em função do gasto per capita chileno comparado com América Latina e o Caribe. Nós gastamos em promedio 7.87. A esta altura do 2013 já temos sobrepasado os mil dólares. Não quise trazer essas cifras porque são cifras preliminares. Mas temos uma expectativa de vida bastante razonável ao gasto per capita que realizamos. Quando nos comparamos com a OECD, o ingresso per capita, o gasto per capita comparado com a esperança de vida, é sumamente razonável comparado com outros países que gastam muchísimo per capita e que têm similar esperança de vida e similares indicadores sanitarios generales. Que é o que ha ido pasando nos últimos 20 anos que hemos tenido que ir reajustando o presupuesto de saúde. Que a pirâmide poblacional ha ido incrementándose. No ano 2010, o porcentaje de adultos maiores sobre 65 anos de idade era um 12%. E esperamos que para o ano 2050, a proporção de adultos maiores de Chile sobrepasse o 25%. A população maior de 65 anos de idade no ano 2050 vai ser maior que a taxa de natalidade que o país tem neste momento. Esta é a população menor de 15 anos e maior de 65 anos. Quando eu comparo Chile, nos damos conta que Chile está na ruta ascendente dos adultos maiores, mas também na ruta estable dos menores de 15 anos. A taxa de natalidade chilena nos últimos 10 anos a caído significativamente. Hoje em dia, o promedio de 1.8 anos de idade por família em Chile. Há alguns incentivos para estimular a natalidade neste momento em nosso país. Quando uno lo compara com a OECD, Chile tem uma proporção ainda baixa de adultos maiores comparado com a OECD, mas também tem uma proporção ainda muito alta com os menores de 15 anos. Então, estamos comparando dois elementos. O financiamento nosso dividimos em dois aspectos. Mecanismo de financiamento e os sistemas de pago dos proveedores. Por um lado, estão os prestadores de saúde, públicos e privados. E, por outro lado, o mecanismo de financiamento público e privado. De onde os chilenos e o governo saca financiamento? De impuestos generales da nación. O 50% do presupuesto da saúde chilena vem de impuestos generales da nación que todo chileno paga. A taxa de recaudación de impuestos é uma boa taxa de recaudación de impuestos. Dito de outra maneira, a taxa de devasão tributária é bastante baixa porque os chilenos veem, e em forma crescente, em que se investem seus impuestos. Há impuestos que estão diseñados específicamente para recaudar financiamento de saúde. O imposto aos alcoholes, o imposto ao tabaco, está destinado a recaudar fondos que vão a uma reforma que se fez no ano 2005, que se chama Reforma AUGE. que é garantizar financieramente gratuidade o 60% da enfermedade que explica o 60% da carga de enfermedade chilena. Por tanto, são imposto generales, são contribuições a segurança social, que todo empleado independente ou dependente deve pagar o 7% do seu ingresso bruto a saúde pública ou privada. Seguros privados. eu tenho a liberdade, e tem a liberdade os chilenos, que esse 7%, se querem tomar um seguro adicional, pode pagar um seguro complementário e acceder a outro nível de atenção, tenendo como piso a nível ambulatório e a nível de proveedores de hospitalização, que é uma canasta piso para todos os hospitais. E seguros privados, que há individuos, como cá, que têm companhia de seguros, que tenendo a factividade de elegir, escogen um seguro privado e se vai a uma cadena de prestadores privados a resolver os temas. Gasto de bolsillo também se obtiene especialmente em aqueles planes de segurança privada, de seguros privados, onde isto não alcança a cubrir o 100% da cobertura, especialmente em gastos de hospitalização e se procede a gastar do próprio peculio ou da própria pessoa que paga os sistemas. Os sistemas de pago. E aqui também temos avançado nos sistemas de pago porque temos desterrado as transferências históricas aos hospitais e temos incorporado elementos activos que se diferenciam de um hospital do outro, porque temos incorporado os pagos ou paquetes asociados ao diagnóstico que um paga por solução, não paga por enfermidade, nem por prestação, paga por solução realizada. Eu pago transferências, a um hospital por fazer e resolver 50 pacientes operados na vesícula. isso tem um pago integral que melhorar a competitividade no sector público e permite visualizar que hospital é diferente respecto ao outro. E a incorporação dos grupos relacionados ao diagnóstico, que nos está permitindo agora transferências diferenciadas aos hospitais de maior e menor complexidade. e é pago por estado de saúde a população asignada especialmente na atenção primária. Para dar acesso, equidade e eficiência. Este tema para nós é um elemento fundamental especialmente também a acessibilidade. E contribuir através deste financiamento a compensar todas as desigualdades e a redistribuição de riesgo através de um financiamento equilibrado que permita, se o sector público se queda com os enfermos mais riesgosos, permita financiar em forma adequada aos pacientes. quais são os atores do sistema em Chile? Há dois seguros. Em geral, há dois seguros que explican mais do 98% dos seguros em Chile. O seguro público, chamado FONASA, e o seguro privado, chamado ISAPRE. O Estado faz um aporte fiscal de vários mil e milhões de dólares aos prestadores, já seja de Fuerzas Armadas, Público FONASA, que são aproximadamente 12 milhões, e eles são capazes de tomar e promoverse de serviços sanitarios nas redes de prestadores públicos ou nos hospitais institucionais. Eu chamo hospitais institucionais hospitais da Fuerza Armada, hospitais militar, hospitais da marina. As pessoas aportam o 7% de sua renda ao seguro público e podem atenderse também aqui nos prestadores públicos, mas um porcentagem maioritaria das pessoas do seguro público podem aceder a livre eleição no mesmo sector público ou no sector privado. Cada vez mais nos damos cuenta que a livre eleição para as pessoas e que elas tomen orientadas, aconsejadamente uma decisão é um elemento muito importante. e as empresas aportam o 0,9% da renda a um seguro particular que é o seguro contra os accidentes de trabalho e de trayecto. É a dizer, em Chile é um sistema muito antigo, todo trabalhador laboralmente activo, a empresa tem um pago para cubrir contra accidentes de trabalho e trayectos que se chama Mutuales. Estos são prestadores próprios e têm uma cadena de hospitales e centros ambulatorios que permite se um trabalhador se accidenta se pode curar, rehabilitar e se reinserter. Este é um sistema que leva mais de 60 anos e a verdade funciona bastante bem. A nível dos proveedores temos dois sectores, um sector público maioritario e um sector privado minoritario em termos de quantidade. mas o cruce é variado tanto por a livre eleição das pessoas ou, sencillamente, porque FONASA e o sector público mandam convenios e acuerdos ao sector privado a resolução de alguns de estes casos. O Estado faz um aporte fiscal a prestadores públicos. Os cidadãos de baixo ingresos fazem aporte a prestadores públicos a través do seguro ou FONASA de alto ingresos pagam un seguro privado a las ISAPRES e entre ambos sistemas hai unha direccionalidade moi, moi activa. Que pasa con o seguro público? O seguro público se chama FONASA e nosotros o dividimos en tres aspectos. La modalidade de libre elección que é unha persona que tiene este seguro público e que pode obtener unha atención en cualquier lugar pública ou privada. a modalidade de atención institucional que se chama MAI modalidade de atención institucional que equivale só a la atención en el sector público a menos que o próprio sector público o mande ao sector privado cando está sobrepasado e o Plan AUGIE. O Plan AUGIE garantiza 80 enfermedades de las cuales las cuales dan cuenta del 60% de la carga de enfermedades de los chilenos. Es decir, el 60% de la carga de enfermedades de los chilenos está garantizada por lei su financiamiento y su accesibilidad. Estos dos se dividen en cuatro grupos. Los pacientes que tienen este seguro público FONASA. El grupo A y el grupo B que son los de menores ingresos que tienen atención absolutamente gratuita en el sector público. La accesibilidad aquí es universal, la cobertura es universal, el grupo B y el grupo A van aquí o van allá y la accesibilidad y el financiamiento para ellos es un 100%. El grupo C puede ir a la atención institucional pero también puede ir a la libre elección y cuando usa el Plan AUGIE porque tiene una enfermedad AUGIE tiene un copago de hasta un 10% de la modalidad institucional. Eso para un fenómeno de referencia un trasplante de pulmón el copago que hace este sujeto en la modalidad institucional en el sector público nos sobrepasa más de mil dólares para un trasplante de pulmón. Y el grupo D que es el que tiene mayor ingreso que tiene amplio movimiento respecto a este tema y que normalmente teniendo este seguro público contrata un seguro complementario privado y puede tener acceso a la elección para cualquier elemento. Las ISAPRES aquí en general hay una cotización que sale del sueldo uno elige la compañía de seguro la compañía de seguro tiene acuerdo y convenio con prestadores privados y uno va eligiendo de acuerdo a la compañía de seguro que existe. El plan AUGIE El plan AUGIE tiene acceso universal y garantía explícita acceso y la obligación del gobierno de garantizar accesibilidad a resolución a estas 80 enfermedades entre las cuales hay muchos cánceres todas las enfermedades cerebrales traumáticas y vasculares hay enfermedades de los niños cardiopatías congénitas hay enfermedades de salud mental hipotiroidismo hace un par de meses se han incorporado 11 enfermedades nuevas entre las cuales hay todas las patologías valvulares cardíacas que tienen accesibilidad tienen accesibilidad absolutamente garantizada en forma constitucional. lo mismo sucede la oportunidad y la guía clínica detalla la oportunidad de atención y en caso que el gobierno no pueda garantizar accesibilidad y una oportunidad la atención yo tengo la obligación como gobierno de designarle otro prestador adicional de manera que ese individuo vaya donde ese prestador le pueda resolver el problema el seguro público tiene garantías constitucionales que cumplir y si no las puede cumplir estamos obligados a resolver el problema dentro de unos plazos dependiendo de cada enfermedad con calidad hemos puesto en marcha el primero de julio de este año la garantía de calidad de manera que estas prestaciones se hagan en hospitales y en atenciones ambulatorias debidamente acreditadas por el sistema nacional de acreditación de calidad y seguridad clínica que es un sistema muy muy severamente duro y protección financiera todas estas prestaciones están garantizadas financieramente por el gobierno con pago completo de la prestación de donde sale el financiamiento de esto esto equivale a aproximadamente 900 millones de dólares al año sale íntegramente del impuesto del gobierno de aporte estatal y del impuesto al tabaco y a el alcohol prácticamente el 60% 65% del impuesto al cigarrillo va íntegro a las garantías audio y casi el 70% del valor del alcohol va íntegro a garantías audio grabamos aquellas cosas que van en directa oposición al estado de salud hay un sistema de priorización que hemos ido estudiando esto tiene toda una metódica de estudio hoy día hay 80 enfermedades garantizadas que dan cuenta del 60% de la carga de enfermedades de chilenos y que tiene cubierto casi a 10 millones de chilenos en estos aspectos hay una garantía de acceso de oportunidad de protección financiera y de calidad ¿cuáles son los requisitos para ingresar a esta garantía beneficiario de un seguro público privado? debe estar el problema incluido entre las 80 enfermedades cumplir con las condiciones y atenderse en las redes restadores que nosotros designamos como una red pública de atención esto lo que la incorporación de estas 11 enfermedades nos equivale a prácticamente 18 dólares mensuales per cápita de gasto adicional esto equivale en nuestro momento 98 92 mil millones de pesos de pesos chilenos equivale prácticamente a 200 millones de dólares más que hemos tenido que este año agregar al gasto y financiamiento para aumentar el a 11 enfermedades estas son los cánceres de recto de vejiga sarcoma valvulopatías aórticas microtricuspidia cáncer gástrico lupus 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 eritematoso con tratamiento de última generación con droga biológica hipoacusia especialmente en los menores de 2 años que esta tiene una rentabilidad social muy grande en Chile nacen aproximadamente 500 niños sordos que bien rehabilitados con cóclea artificial y con audífonos los podemos transformar en niños normales esto cuesta al año como 20 millones de dólares pero estamos súper contentos porque transformamos niños discapacitados en niños absolutamente normal esta es la distribución del ingreso de salud en Chile hay un 82% de la población FONASA en 18 y SAPRE las cotizaciones el 82% de los pacientes FONASA cotizan un 7% que equivale a un 45% del ingreso total pero el fisco el gobierno agrega a este 45% un 43% con aportes directos al estado este es el gasto el gasto total entre FONASA y SAPRE el 73% del gasto lo hacen los enfermos de FONASA el seguro público y solo un 27% lo hacen de seguro privado pero hay un gasto adicional que es el gasto en subsidio que el seguro salud también lo cubre aparte de esto tenemos que financiar el subsidio del trabajador que es lo que ha pasado con este financiamiento que a pesar de todo ha habido una gran presión social para establecer un sistema de financiamiento más equitativo con el sector privado el año 2010 el tribunal constitucional chileno determinó que debía existir una mayor solidaridad etaria y de género en el financiamiento de los planes de salud privados que pasó en Chile que se empezó a producir una discriminación de riesgo de género especialmente en el seguro privado yo no sé si en Brasil sucede que a las mujeres jóvenes en edad fértil el seguro privado les cobra más por su plan de seguro esto ha producido muchos problemas en Chile muchos requerimientos ante el tribunal jurídico que ha permitido reestudiar el sistema de financiamiento en este aspecto cuáles son los temas pendientes que tenemos en accesibilidad la libertad de elección queremos libertad de elección y que los ciudadanos se empoderen en tomar informadamente con un financiamiento asociado la mejor decisión posible equidad que la relación precio según riesgo en los subsistemas sea una cosa equilibrada y especialmente que los sistemas de calidad sean comparables eficiencia costos crecientes por renovación tecnológica cambia en el perfil epidemiológico Chile tiene estudiado que de aquí a 20 años el costo o el gasto operacional asociado al envejecimiento de la población se va a incrementar casi en un 18% más nosotros vamos a necesitar de aquí a 20 años a plata igual valor de hoy día casi 3.000 millones de dólares más para seguir financiando esto como está el incremento de los costos por mayor uso de licencias médicas o subsidios y los tiempos de espera son los que tenemos que ir equilibrando para ir financiando el sistema el ministerio de salud chileno tiene tres aspectos la subsecretaría de salud pública la subsecretaría que maneja todas las redes públicas de atención primaria secundaria y terciaria hospitalaria del país y el seguro público que es financia cada una de estas actividades Chile tiene 29 servicios de salud a lo largo de todo Chile la gran desventaja es la longitud o la gran ventaja la distancia de aquí a acá que son varios miles de kilómetros tenemos 13 millones 504 mil personas beneficiarias en el sector público con 183 hospitales y con 2.249 establecimientos de atención primaria que están distribuidos a lo largo de todo Chile que tiene una ruralidad y una dispersión geográfica muy importante es por esto que nosotros lo hemos dividido en seis regiones que nos ha permitido ser mucho más eficiente la administración de todo el financiamiento de la salud tanto del norte como del extremo sur de Chile nosotros tenemos eh directores específicos que manejan todas estas áreas el extremo norte que tiene sus particularidades versus el extremo sur que tiene otras enfermedades estos son los fejes la satisfacción de los enfermos la prevención la infraestructura y especialistas médicos que también es sabido que en Brasil estaba de moda el reclutamiento de médicos los medicamentos de calidad y bajo costo servicios acercar el estado a los ciudadanos y una reforma al sistema financiamiento privado y público estoy pagando más por producción que por presupuesto histórico los hospitales hoy día trabajan fundamentalmente por producción lo que ha permitido la competitividad entre hospitales públicos y ha mejorado muchísimo la percepción de las personas este es el presupuesto de salud chileno de este año son 9.500 millones de dólares son 9,5 billones e incluye la atención primaria secundaria de todo elemento de inversión 900 400 millones de dólares 500 millones de dólares para inversiones todos los años más el programa de concesiones para construir nuevos hospitales y agregar 6.700 camas de aquí a cinco años más la generación en la atención primaria de financiamiento ha tenido que ser equilibrado en la mejoría de la tecnología y el crecimiento de la infraestructura debido a que esto pega y produce un impacto muy fuerte en el gasto operacional de salud el equilibrio de la infraestructura o el crecimiento de la infraestructura debe ser paralelo al crecimiento del recurso humano pero fundamentalmente al aumento del gasto operacional sino el crecimiento desmesurado nadie lo puede financiar el gasto operacional que ello produce lo mismo la atención primaria que es la base de la pirámide de la atención nosotros allí transferimos a los municipios este es municipal la salud primaria chilena es 98% municipal con una transferencia per cápita anual por persona por persona de prácticamente 200 dólares anuales transferimos 2.200 millones de dólares a lo largo de todo el país este es el per cápita mensual el piso son 3.000 estos son 8 dólares mensuales por persona piso cuando uno le agrega al programa esto sube a prácticamente 10 dólares por persona mensual al año de Arica del norte al extremo sur estos son los ejes estratégicos la lactancia la satisfacción de las personas pusimos en marcha hace un par de años atrás un fuerte programa de formación de médicos y de médicos especialistas para el país en conjunto con la facultad de medicina y con un acuerdo del colegio médico cuando no hubo candidato chileno para lugares específicos traímos trajimos y pusimos en marcha un programa con médicos de español recuerdo además que en el año 2010 nosotros tuvimos un terremoto que nos destruyó casi 4.000 camas y produjo una destrucción bien importante de hospitales tuvimos destrucción casi en 10 hospitales completos que tuvimos que reconstruir en un año y medio de manera que aquí también hubo una fuerte inversión y tuvimos que hacer hospitales con una tecnología distinta el gobierno el presidente nuestro nos permitió invertir casi 200 millones de dólares en levantar 12 hospitales con una tecnología distinta para hacer frente a todos estos desastres que tuvimos allá en este momento y así hemos podido ir arreglando lentamente con una fuerte participación del parlamento de los profesionales para intentar elevar el financiamiento de la salud en forma progresiva especialmente la atención primaria pero teniendo presente de que esto necesita un fuerte accountability desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos que tienen que tener y tienen que percibir que los impuestos que ellos pagan se les devuelven en servicios de buena calidad ya sea en estructuras nuevas en especialistas nuevos y en servicios en que ellos los valoran de mucho el mutuo propio en Chile estamos en plena elaboración del presupuesto del año 2014 el presupuesto nuestro del año 2014 no va a tener variaciones de fuente financiamiento más allá de la profundización de los impuestos que requiere la de financiamiento de la ley a uso pero nunca nunca el presupuesto de salud ha sido superior al presupuesto y al crecimiento interno bruto que tiene Chile si Chile crece al 6% el presupuesto sabemos que no va a pasar del 6% la regla fiscal para mantener los equilibrios fiscales subir el gasto pero no más allá de lo que el país puede gastar nos ha servido para manejar con eficiencia el financiamiento que tenemos el mensaje que a nuestra gente les decimos ya siempre es que aquí no se trata de ahorrar se trata de gastar bien y que llegue la mayor cantidad de acciones sanitarias por dólar gastado a cada una de la población es una de las lecciones son presentes que hemos ido aprendiendo en el curso de dos años al ir mejorando los elementos de gestión especialmente a nivel hospitalario teniendo un montón una cantidad bien importante de problemas que tenemos que ir solucionando progresivamente especialmente con la fuente de financiamiento y hacer más desigual o más equitativa la accesibilidad especialmente en las zonas rurales donde los chilenos que no tienen acceso a la mayor tecnología puedan tenerlo a través de elementos remotos o a través de elementos públicos que le permitan acceder a este tipo de salud muchas gracias nos agradecemos muchísimo a participación do vice ministro de estado da saúde do chile doutor luiz castillo e passamos imediatamente para o nosso convidado professor da escola nacional de segurança social da francia professor sebastián jamón queria aqui registrar o a presença do presidente da fiocruz nosso amigo parceiro paulo gadelha e também o sistema de tradução simultânea o português está no canal 1 canal 2 frances frances canal 4 uma palavra que é uma grande comissão grande honra uma grande responsabilidade e participar desse comissão em nome do meu país eu quero valorosamente agradecer-los pelo convido e lamento muito não poder me expressar na sua língua e os três dias que eu passei no brasil não me permitiram alcançar o nível suficiente de português a próxima vez prometo que vou praticar e eu vou estou representando uma escola pública francês que forma os gerentes da área de segurança social e o diretor que teve responsabilidade importante na segurança e segurança social gostaria de uma colaboração poder se estabelecer nos dois países e eu sou colaborador ocasional e eu trabalho na área financeira numa área do sul da França e eu vou falar depois sobre a organização do sistema francês para lhes dizer que estamos em torno de mil pessoas nos pagamos nove bilhões por ano de de prestação para a Seguridade Social eu espero poder lhe trazer uma visão concreta sempre no sistema de saúde sua organização e seu modo de financiamento e as dificuldades a qual está confrontado o sistema francês foi falado sendo o melhor do mundo e o resultado do que foi de uma pesquisa de alguns anos atrás mas hoje temos que ser mais modestos porque a situação mudou um bocado e o plano da minha intervenção nós vamos ver os conceitos que nós vamos abordar para ver se compartilhamos as mesmas ideias depois vamos apresentar as grandes linhas da organização do sistema francês de saúde e depois nós vamos nos interessar ao financiamento do sistema de saúde quando falo sistema de saúde eu vou falar também do paralelo com o sistema de de segurança social eu vou falar da necessidade de estender esse financiamento e da necessidade de um monitoramento acompanhamento eu vou lhe propor vamos saber de que falamos nós vamos falar de algumas 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 tupos que seriam o fluxo de guinete para o qual passa o sistema de saúde de saúde como referência ao PIB o grande círculo vermelho representa o PIB da França nós vamos colocar em paralelo alguns itens alguns indicadores do sistema social o PIB não está crescendo muito atualmente na França nós temos tido até uma recessão há pouco e eu acho que também uma dificuldade que a visão que aparece para o Brasil ser perto de 6 trilhões 150 bilhões de reais para uma proporção de 30% de proteção social que recobre o conjunto dos riscos protegidos da proteção social no Brasil representa mais ou menos 30% do total mais ou menos estável no tempo o que consagrado na nossa riqueza nacional para a proteção social ela desempenha um papel fundamental para diminuir a dificuldade da crise econômica e nós vamos diminuir a área para chegar à segurança social na instituição de instituto de trabalho que representa todos os regimes todas as bases profissionais da população a Seguridade Social representa 1 trilhão 368 bilhões de reais que é bastante dinheiro a diferença com a área verde e essa área acinzentada é a parte de desemprego que não entra na área de segurança social é uma área que faz parte da proteção social mas não da segurança social vamos também encontrar os elementos de cobertura complementar as mutualidades chegamos ao principal regime da segurança social regime geral que cuida dos assalariados franceses que representam praticamente 1 trilhão de reais eu vou falar das despesas de saúde que são o ponto central dessa minha apresentação o regime geral em azul são as despesas de saúde e de doenças também para as pessoas idosas acidentes de trabalho e também a área de família segurança social da família nós vamos chegar às despesas de saúde nós temos a área doença que representa cerca de 560 bilhões de reais porque tem também as despesas de saúde que são garantidos para os outros regimes que não são o regime geral a soma de todos os elementos do regime também acrescentado a participação dos francês quando não tem a segurança social e base ao regime complementar nas suas contribuições pessoais chegamos a um total de conta saúde de 725 bilhões de reais nós chegamos mais ou menos 12% do PIB que é uma despesa muito alta depois dessa apresentação das grandes linhas eu vou lhes propor uma análise mais fina das despesas nós temos três blocos o mais importante da esquerda que é o consumo de cuidados de bens médicos são as despesas asseguradas pelas despesas dos hospitalares e também pelos outros cuidados que tratam da exercida medicina liberal ou dos profissionais de saúde ou dos profissionais de saúde nós temos despesas em torno de 294 bilhões de reais algumas despesas individuais complementares mas são complemento as anteriores e despesas coletivo de financiamento de pesquisa e também de prevenção e claro os custos de gestão de funcionamento do sistema que constituem uma parte importante eu vou lhes propor de olhar quem faz o que nesse dispositivo olhando a organização dos prestadores de cuidados médicos nós temos estabelecimento de saúde os hospitais em primeiro lugar com hospitais públicos 966 são os grandes centros hospitalares regionais com total de 200 cerca de 270 mil leitos de capacidade de acolhimento também no estabelecimento particular mas com objetivo não lucrativo que nos assimilamos a primeira categoria são 734 hospitais com capacidade a vigilância de 60 mil leitos e depois temos um terceiro conjunto na área de estabelecimento de saúde são os estabelecimentos em particular com lucrativos isso atrai muitas clínicas privadas que fazem parte mas elas têm obrigações em relação ao serviço público mas também são uma alternativa interessante ao sistema de saúde inteiramente público com um pouco mais de mil estabelecimentos cerca de 100 mil leitos ou seja no total um pouco mais de 400 mil leitos disponíveis para os franceses vamos olhar agora ao lado direito que trata daquilo que chamamos de medicina liberal ou seja não hospitalar porque a palavra em francês se chama de medicina de cidade o fato de poder ir na sua cidade num médico no seu enfermeiro ou massagista ou quinesia terapeuta esse princípio que do qual vamos falar daqui a pouco existe um princípio total liberdade e escolha do profissional de saúde pelo paciente existem exceções porque isso também tem limites em termos de custos e de excesso mas é um princípio muito forte que os usuários francês e também os profissionais da saúde são muito apegados nós temos 115 mil médicos liberais alguns geralistas e outra parte especialistas nós temos também outros nós falamos dos médicos das cidades os dentistas cirurgiões dentistas cerca de 36 mil e as outras profissões entre as quais enfermeira e enfermeiras a cifra não aparece cerca de 87 mil quinesia e terapia de massagistas fonodiólogos e ortopodistas laboratórios farmácias e outras categorias de atores que na área da saúde um exemplo quando você está doente na França você vai ver seu médico médico antigamente podia se ver qualquer médico mas hoje tem que se ir ver um médico de família se não se tem desconto na área de reembolso antigamente cada um tinha seu médico de família as tarifas dos médicos são convencionais são reembolsados pela Seguridade Social mas tem médicos os pacientes tem uma garantia do reembolso dos médicos convencionados existe um alguns médicos pedem uma tarifa mais alta que a tarifa fixada pela Seguridade Social esse financiamento vem das mutualidades das Seguridades Social complementares é um assunto que é muito debatido e muito discutido na França a oferta de cuidados médicos eu não sei não sei se a França vai ser campeão do mundo de futebol no ano que vem mas nós somos dos quais campeões do mundo da complexidade administrativa esse esquema é bastante simplificado para lhes apresentar nosso sistema de governo da Seguridade Social e da Saúde em particular nesse resumo temos os principais atores em roxo são as estruturas estatais ligadas ligadas ao Estado em azul aos organismos de segurança social e deveria ter falado antes mas vou falar agora que a Seguridade Social não é estatal nós parecemos como sendo funcionários públicos aos olhos do público francês mas não somos vistos como funcionários públicos nós trabalhamos para um serviço público mas a Seguridade Social seria uma área terceirizada do Estado porque somos organismos de direito privado que cuida do serviço público sob controle estrito do Estado e vamos ver depois os instrumentos que garantam o bom uso do dinheiro público a nível nacional as estruturas de governo nós temos o Parlamento a Tribunal de Contas são duas instituições que exercem controle monitoramento das despesas de saúde e de Seguridade Social mas os organismos que decidem estão ao nível do governo do governo os ministérios dos assuntos sociais o senhor Tibor era diretor da Seguridade Social nós temos também a Comissão das Contas da Seguridade Social que é diferente do Tribunal das Contas é uma cuidado essa organização encarregada das contas da Seguridade Social e nós temos muitas instâncias de saúde pública de saúde segurança sanitária são muitas cuja foca só de participar do funcionamento do sistema de saúde na França a nível nacional nós temos também as caixas nacionais de Seguridade Social que são os interlocutores privilegiados às estruturas estatais a nível regional nós temos as duas cores roxo e azul é muito recente na França nós temos agências regionais de saúde que colocaram um pouco de ordem e de visibilidade no sistema que era caracterizado por muitos pelo número de atores diferentes as agências regionais de saúde são encarregadas de organizar a oferta de cuidado e redistribuir as organizações de prevenção gestão de riscos de credencial estabelecimento de saúde muitas ações que antigamente eram organizadas por atores diferentes podemos considerar um grande progresso de simplificar finalmente nossas estruturas as coletividades locais as regiões os departamentos e as cidades as municipalidades são também atores secundários mas também atores do sistema de saúde na França e a nível local nós temos organismos de segurança social e entre outros os seguros de saúde que são encarregados de pagar e de fazer funcionar o sistema de segurança social e o reembolso dos cuidados de saúde esse panorama dos atores é relativamente complexo mas ele funciona ele funciona com os orçamentos dos quais falamos antes nosso sistema resumidamente é o seguinte nós temos um decisor que é o estado e o parlamento nós temos um sistema de cuidado um prestador que oferece os cuidados nós temos os usuários os pacientes e um pagador que é a segurança social que foi classificado muito tempo que é pagador cego que reembolsava sem ver nós pedimos a segurança social de participar da regulamentação dos reembolsos de saúde e isto constitui o nosso sistema de saúde nós temos que acrescentar o tribunal das contas que controla o uso do dinheiro público algumas características do sistema francês uma oferta liberal muito liberal para uma demanda socializada um sistema onde cada francês cuida das despesas o que explica dificuldade de regulamentação mas é um sistema liberal mas no qual se introduz cada vez mais mecanismos de controle mas o fato de passar para um médico de referência para ter acesso a cuidados complementares é também um sistema híbrido que é um sistema de tipo segurança a gente recebe prestação a nível das cotizações mas que cada vez mais é caracterizado por financiamento universal e despesas universais tem uma base profissional cada vez mais estatizada no contexto de intenções financeiras temos que regulamentar as despesas também uma repetição complexa das competências como um exemplo o seguro de saúde complementar são controladas organizadas são geridas por sindicatos e um objetivo comum que é de nos insistir com muitos atores é de colocar o doendo paciente a pessoa no centro do sistema e organizando redes que também levam em conta a pluralidade das suas necessidades temos que ir além dos sistemas mecânicos de reembolso mas temos que garantir a eficácia do sistema um sistema vítima do seu sucesso com os progressos da medicina o fato de se querer ser imortal de levar os limites da saúde até os limites até o extremo as despesas aumentaram num contexto de crescimento mais lento apareceram déficit agravado pela crise econômica até a altura de dezenas de bilhões de reais e muito dinheiro e as contas da saúde social fazem parte das contas públicas então o estado francês tem que respeitar seus compromissos europeus e tem que tomar cuidado e reduzir ou controlar as despesas de saúde social as despesas de saúde em geral nós temos quem financia essas despesas empresas o consumo de cuidados de bens médicos a parte principal é financiar pelos 75% pela Seguridade Social o que é muito querido pelos franceses também nós temos organismos complementares que têm que financiar a parte que não é coberta pelo regime de base essa taxa de 75% varia muito paga reembolsa as despesas de hospitalar mas não é muito reembolsa muito menos as despesas dentárias ou ópticas os organismos complementares que são têm encargo de reembolsar essa parte os usuários têm que pagar uma parte do seu bolso que representa cerca de 10% das despesas de saúde o estado introduzir mecanismos faz alguns anos de franquias são um tipo de impostos são despesas que são pagas pelo usuário e que não vão ser reembolsadas e 1,20% que na conta do estado o conjunto das receitas da seguridade social é maior que a simples saúde mas olhando o conjunto da seguridade social a grande maioria é financiado pelas cotizações dos empregadores e dos trabalhadores então um sistema de tipo seguro de saúde com o aumento da despesa o aumento das necessidades foi necessário encontrar duas fontes adicionais de financiamento e tivemos que aumentar os recursos porque senão o custo da seguridade social pesava muito na parte do emprego quando um assalariado francês recebe 75 euros por exemplo custa para o seu empregador quase o dobro a diferença entre os dois representa as cotizações sociais para financiar o sistema isso é um freio para o emprego tem que escolher entre proteção social e competitividade o motivo pelo qual foi introduzido uma contribuição social generalizada que é baseada nos salários mas também sobre todos os tipos de renda como as aposentadorias as indenizações de desemprego as aposentadorias etc que permite recolher mais dinheiro a cotização social generalizada a cotização social generalizada traz 36 um ponto de CSG traz 36 bilhões de reais e um ponto de cotização traz menos da metade e um outro ponto como foi falado pelo ministro do chile tem cada vez mais impostos e taxas que influenciam a seguridade social nós vamos ver isso no item doença imposto sobre álcool sobre cigarro fumo sobre os itens que podem provocar problemas de saúde pública mas também sobre os salários nós temos uma tributação que vem completar as fontes de renda da Seguridade Social ou seja o sistema hoje é misto e híbrido são os três pilares do financiamento da Seguridade Social e eu vou lhes mostrar a mesma repartição na área doença da Seguridade Social a gente vê que a parte da SSG é muito importante porque o sistema hoje é universal existe um sistema tipo seguro de saúde mas em função de cada renda cada um tem uma cobertura generalizada universal mas também paga uma parte que os impostos representam uma parte importante para o financiamento da área de saúde e no caso da área de doença concluindo que foi um pouco rápido mas espero que as pergões vão permitir aprofundar alguns pontos especiais nós vimos que cada vez mais impostos vão para a Seguridade Social durante anos os parlamentares franceses seus pares votaram impostos que iam para a Seguridade Social era um 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 ponto de transparência democrática que em 1996 deu forma a lei de financiamento da Seguridade Social Nós temos a Lei de Finanças que é o orçamento do Estado e também a Lei de Financiamento e Seguridade Social que delimita as despesas são são indicadores que devem ser respeitados mas que nos limitam as despesas exatamente o limite de financiamento oferece um reforço do papel do Parlamento em relação ao orçamento da nação do Estado o orçamento de Seguridade Social representa uma parte importante do orçamento do Estado isso permitiu um aumento uma melhoria da democracia uma melhoria da transparência e um melhor acompanhamento pelo monitoramento das despesas públicas porque nós encontramos na Lei de Financiamento de Seguridade e Seguridade Social um objetivo que é voltado cada ano que é o objetivo nacional de despesas segundo o convênio de saúde cerca de 3% atualmente que a gente tenta não ultrapassar as intenções são muito boas de início mas na realidade faz alguns anos trabalhando na regulamentação das despesas das implementadas e conseguimos chegar a atingir esse objetivo votado cada ano pelo Parlamento que determine nossa linha de trabalho para o ano futuro o ano seguinte espero que não ultrapasse o tempo que me foi dado ter sua disposição para as suas perguntas muito obrigado nós agradecemos a participação do professor Eduardo Jambuá e registramos a presença do nosso amigo Luandir Portoso ex-secretário do Ceará e secretário-executivo do CONAS a doutora Maria Luísa representando aqui o Ministério da Saúde eu queria propor aos nossos colegas que são da reunião do Congresso Nacional hoje à noite e da importância e da relevância desse seminário onde nós queremos capturar as experiências comparadas que afinal qualquer coisa boa é sinal de inteligência e inovação e capacidade criativa é bom mas até um certo limite para não inventar a roda todas as semanas então é muito importante é uma oportunidade rara eu queria propor que a gente passasse imediatamente para a exposição dos nossos convidados da Alemanha de Portugal e abríssemos o debate após com os quatro membros se todos concordam eu acho muito mais objetivo a gente mudar fazer essa mudança dessa dinâmica em vez de fazer duas etapas de debate então eu gostaria de convidar aqui conselheira para assuntos sociais da Embaixada da Alemanha senhora Anika doutor e o membro do conselho diretivo da administração central do sistema de saúde de Portugal senhor Alexandre Lourenço bem sem aproveitar o máximo nosso momento e reservar o máximo de espaço para o nosso debate passo imediatamente a palavra para a senhora a senhora Anika 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 em deutsche Gesundheitswesen erzählen zu können. Você tem uma dona minha dona, o nome é Eloísa. Ela vai me ajudar a educação, ela vai me ajudar na nossa Dietaria como Praxinidade em meu área, então nós podemos conseguir isso bem. Espero que vocês tenham muito apontado. Não podemos ir muito a suga. Muito obrigada pelo convite para falar sobre a segurança social do nosso país. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sou Heloísa, eu trabalho na Embaixada Alemanha também e vou traduzir hoje. Obrigada. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. A segurança social, como uma tarefa do Estado, era uma inovação no mundo inteiro e animava assegurar a paz no nosso país. Em 1883, Otto von Bismarck executa uma reforma trabalhista, incluindo nela o seguro-saúde, o qual segue o princípio da solidariedade. Isso significa que a sociedade trabalha em conjunto para manter o bem-estar de todos os indivíduos. O trabalhador saudável contribui para o sistema de saúde, garantindo assim a recuperação do trabalhador que adoece. O sistema de saúde está reformado durante os últimos 20 anos. E também vemos que os brasileiros sempre gostam de fazer isso e tentam melhor fazer isso. Apesar os Estados Unidos são bastante estabilidade, mas ainda mais muito mais altos. Apesar a desde que é o sistema, a 1.5 milionária nestaém 2,5 milionária nestao em零eiro nestao. Em tota desde que é 13,6% do produto de Inlandes e com intoção de 1,6 milionária nestao. Assim, o setor de saúde é um grande peito da economia brasileira. Você pode dizer que cerca de 10% dos trabalhadores trabalham no meio. Só nos últimos 20 anos houve 14 reformas do sistema de saúde no país. Os custos de saúde foram de ordem de 3.500 euros habitantes no ano passado. Isso equivale a 11,3% do BEP. São mais ou menos 168 bilhões de euros. O setor de saúde é um dos principais pilares da economia da Alemanha. Especialmente se lembra o sistema, como o colega do Chile já disse, em um direito e um direito privado. Nós temos também um dois-gliedrigo de saúde. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre quem está assegurado. A organização do sistema de seguro de saúde alemã é marcada pelo sistema duplo entre o seguro de saúde público e o seguro de saúde privado. Enquanto o seguro de saúde público é acessível para todos os candidatos para o seguro de saúde privado existen determinadas condições. Eu quero dizer um pouco sobre o sistema de saúde privado. Eu quero dizer um pouco sobre o sistema de saúde privado. ou seja, quando se dizem em desenvolvimento, também, quando se dizem em desenvolvimento, ou seja, para o sistema de saúde privado existen determinadas condições de 23 milhões de anos. A contribuição mensal é de 15,5% do salário bruto, sendo 50% pagos pelo empregado e 50% pagos pelo empregador. A própria asseguradora é responsável pelo recolhimento das contribuições de seus assegurados. O seguro de saúde incluiu gratuito aos familiares, ou seja, parceiros sem atividade laboral e crianças até os 18 anos incompletos. Caso os filhos não assumam uma atividade laboral, o seguro vigorará até os 23 anos incompletos. No caso de um trabalhador segura de longo prazo, cumpre casos em que as pessoas perdem a capacidade de gerir a própria vida por causa de doença, idade ou diferença. Deficiência. A privada de todo dia. está em português em português, que um jahres de 50.000 euros tem, então a diferença é muito bem discutido, existe uma discussão de discussão, se ela é muito bom ou se devem ter em português, mas devem ter 20% da população, que pode decidir se decidir se privado ou se devem ter O seguro saúde privado é aconsejável para pessoas cujo reuminação ultrapassou os 50 mil euros anuais. Caso o empregado perceba salários acima desse limite, são cerca de 20% da população, ele tem a possibilidade de fazer um seguro particular ou voluntariamente continuar no seguro oficial. Cerca de 3 vatros dos empregados optam voluntariamente pelo seguro social oficial, assim dizendo, o seguro social abrange quase 90% da população, 10% da população possui seguro particular, principalmente o grupo de funcionários públicos possam excluídos do seguro obrigatório oficial. E os autonômicos possuem seguro particular. O que é um o que é um o que é um dos no sé? Leitungen das gerais, para que a gente, Preventiva-Mas, Also, Toda-Mas, Traz, Ombulante e a tecnologia, Geistiga-Gesund-H unfortunately notificado, Medica também temais e vontade de Problematização e Preventiva-Mas, Masita, Mas não é muito Minha de um... Acredito... Agora nós vamos falarmos sobre o que está assegurado. O seguro-saúde obrigatório abrange medidas preventivas, cuidados ambulatórios e internações, consultas médicas, prevenção espiritual, tratamento dentário, custos como medicamentos, curativos, custos de recuperação, desde que não se trata de acidente de trabalho, e auxílio humanitário, assim como custos como cuidadores, enfermeiros, desde 1995 como novo seguro de assistência. Tradicionel ha la deutsche gesetzliche Krankenversicherung nur relativ wenig Kostenbeteiligung para os Versicherten. Hauptsächlich müssen Versicherte bei Medikamenten zuzahlen, also da fällt zum Beispiel eine Gebühr an, wenn das Rezept in der Apotheke eingelöst wird, von bis zu 10 Euro und das Weitere müssen vor allem jetzt, was sehr stark auch diskutiert wurde, bei Zahnersatz-Zuzahlungen geleistet werden, alle zahnärztlichen Leistungen, spezielle Materialwünsche, was über Basismaterial hinausgeht, müssen bezahlt werden von den Versicherten. Die Krankenkassen übernehmen hier bei der Dentalvorsorge feste Zuschüsse. Wenn ein Zahn benötigt wird, wird ein Zuschuss bezahlt und der Patient kann dann entscheiden, ob er diese Basisversorgung oder eine teurere Lösung haben möchte dafür. In der Regel decken diese Zuschüsse die Hälfte der Zahnärztkosten, also 50% ab. Dadurch, dass die Sicherheit hat eine finanzielle sehr kleinere Dentalvorsorge, vor allem im Dentalvorsorge, 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 Ähnliches gilt bei Krankenhausaufenthalten. In den ersten 28 Tagen muss der Versichter 10 Euro pro Tag zuzahlen. Das macht dann maximal einen Gesamtbetrag von 280 Euro für die Zeit dann aus. Und wenn man sieht, im Jahre 2005 haben diese Patientenzuzahlungen bei Medikamenten, Krankenhausaufenthalten und ähnlichem roundabout 14% der Gesundheitsausgaben ausgemacht. Also das ist ein schon nicht unerheblicher Anteil des gesamten Gesundheitswesens, der dann nochmal zusammenkommt. Also in internazions oder in tratamientos de rehabilitación oder assegurados müssen adicionalmente 10 Euro für die ersten 28 Tage. Es ist adicionales Pagos für die Patienten vorhin in 2005 der Ordnung von 3,8% von allen den Spanzen des Sistema de Saúde. Hierbei eben aber auch sicherzustellen, dass der einzelne Bürger nicht übermäßig veransprüft wird bei dieser Kostenbeteiligung, gibt es eben auch nochmal eine Linie, wenn diese Ausgaben mehr als 2% des Haushaltseinkommens ausmachen, also wenn jemand schwer krank wird, ins Krankenhaus kommt und eben ein geringes Einkommen hat, dann wird er bei der Zuzahlung befreit von seiner Krankenkasse. Ähnliches gilt bei chronisch kranken Patienten, also jemand, der zum Beispiel Diabetes hat oder eine andere Erkrankung, der kann bei seiner Krankenkasse eine Befreiung beantragen und muss dann auch nur 1% seines Haushaltseinkommens für diese Medikamentenzuzahlungen bereitstellen. Um das Rechtes die Seguranza ist, dass die additionalen Pagos sind limitada an außerdem 2% des Orszamentos familiär. Für die asegurte mit krönig ist 1% des Orszamentos. Die Frage ist, wie finanziert sich das deutsche Gesundheitswesen insgesamt? So muss man sagen, ein Hauptteil der 90% der Bevölkerung in der gesetzlichen Kasse sind, wird von den gesetzlichen Krankenkassen auch getragen. Vor einigen Jahren gab es hier ein Wettbewerb das Stärkungsgesetz, das hat dann zu einer großen Krankenkassenfusion geführt, sodass wir aktuell nur noch 134 gesetzliche Kassen haben in Deutschland. Wir haben mal bei dem Dreifachen angefangen von Betriebskrankenkassen, Ersatzkassen, ein sehr komplexes System. Diese 134 gesetzlichen Kassen sind alle Mitglied in einem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und diese unterstehen dann der Aussicht des Gesundheitsministeriums. Und das Gesundheitsministerium entscheidet dann mit dem Bundestag über die Höhe der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge, an die dann die einzelnen Kassen entsprechend gebunden sind. Agora, nós vamos falarmos sobre como é financiar o Sistema de Saúde na Alemannia. O número de seguradores oficiais diminuiu nos últimos anos, frequentemente em função de fusão, como outra seguradora já existente. Principalmente a Lei de Fortalecimento da Competitivität, enfatizou esse processo de concentração. Atualmente há 134 seguradores oficiais. Todos membros da Confereração e estão subordinados ao controle do Ministério de Saúde, que juntamente com o Parlamento Federal decidem sobre o valor das Contribuções da Segura Dost. Hierbei führen die Arbeitgeber die Krankenkassenbeiträge sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberseite geschlossen direkt an die Krankenkasse ab, sodass der Arbeitnehmer das nicht mal vom Konto abgebucht bekommt, das ist direkt bei den Kassen. Auch arbeitslose Arbeitnehmer zahlen von ihrem Arbeitslosengeld einen Teil an die Krankenkasse, das wird auch entsprechend abgeführt, genauso für Langzeitsarbeitslose und Sozialhilfeempfänger, sodass praktisch am Ende in Deutschland nicht sein kann, dass jemand nicht krankenversichert ist. Die Beträge werden alle weitergeleitet. Und seit 2009 gibt es auch einen Finanzausgleich zwischen den einzelnen Kassen, aber in der Regel müssen die Kassen wirtschaftlich auskömmlich wirtschaften mit den Beträgen, die sie von ihren Mitgliedern einziehen oder bekommen. Kassen. 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 especialista, que não quiserem ter em especialista, que não querem ter presidência de presidência de presidência, então as pedido, são as pedido, para o indivíduo, para o serviço de presidência, O seguro particular cumpre principalmente os dois grupos de funcionários públicos e de autonomos, bem como empregados que optaram por permanecer no seguro oficial. Os segurados pagam uma quantia conforme ao nível individual de risco, bem como adicionais para os familiares. Os adicionais de risco ocorrem para a prevenção de doenças. A oferta de benefícios depende exclusivamente do que conta do contrato. O problema é que existe exorbitante Kostensteigerungen no Alter. D.h. a privada Versicherungen bieten jungen Menschen sehr günstig Tarife an. Je älter die Menschen werden, umso unerschwinglicher wird es. Um die Versicherten davor zu schützen im Alter, hat der Gesetzgeber in Deutschland 2009 vorgeschrieben, dass alle privaten Krankenversicherer einen günstigen Basistarif anbieten müssen. Das ist vor allem auch darum, weil wir in Deutschland eine gesetzliche Regelung haben, dass wenn man privat versichert war über langen Zeitraum, nicht mehr in die gesetzliche im Alter wechseln kann, wo man dann sagt, das nutze ich jetzt aus, dass die günstiger ist. Die privaten Krankenversicherer bieten dann oftmals kleine Zusatzleistungen an, wie dass ich ein Einzelzimmer bekomme im Krankenhaus oder dass sie eine höhere Zuzahlung bei Zahnarztpraxen zum Beispiel vornehmen. Aber auf die privaten Krankenversicherungen entfallen aktuell rund 9,3% der Gesamtausgaben am deutschen Gesundheitswesen. In 2009, für einen sichern captain, hat ein Bedürfnis von einem Durchsatz von einem Anstertzlichen Anzeln umbetranken Anzeln, die ich in der Gewirken, nachdem zu wie, die öffentlichen Anzahl andezigen Anzeln sehr hochwertig anche, die ein paar Betriebe, um Betriebe zu geben, als ob Juden anzeln, die einemignanten Anzeln anzeln, nachdem anzeln anzeln und schützieren. Die sozialen Anzeln, wie ein Betriebe, um Entgaye, También ein Betriebe mit einem Betriebe zu geben, und, um Betriebe anzeln anzeln, wie für die Storleaktoren, jeden Tag erneben, um Betriebe, um Betriebe zu betrachten, são da ordem de 9,3% de todas as despesas no sistema de saúde. Agora, a questão é como os benefícios são organizados. Os clínicos gerais não são necessariamente os primeiros a entender os pacientes, porém muitos planos de saúde oficiais oferecem o modelo home care. Isso significa que os segurados devem procurar primeiro esse clínico geral. Para isso, os segurados recebem um bônus e para os planos são mais econômicos para evitar exames e consultas desnecessárias. Demnach bieten auch seit 2004 Fachärzte ambulante Versorgung von Patienten in Einzelpaxen an. D.h. bestimmte Eingriffe kann der Patient aussuchen, ob er zu einem Facharzt geht, das ambulant machen lässt oder ob er eine Versorgung in einem Krankenhaus in dem Fall vorzieht. Diese Honorarsätze werden aber von den Ärztevertretungen mit den gesetzlichen Kassen jährlich verhandelt, um so auch die Kosten kontrollieren zu können. Also, da gibt es dann eine Fallpauschale, wird dann bezahlt, egal ob das in einer Fachpraxis oder in einem Krankenhaus gemacht wurde. Wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite die Regierungsseite ansehen, die Organisation ansehen, so sind, wie ich eben schon sagte, alle gesetzlichen Kassen Mitglied und Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und unterstehende Aufsicht des Gesundheitsministeriums und die entscheiden dann mit dem Bundestag über die Höhe der Beiträge. Allerdings gibt auch das Gesundheitsministerium die rechtlichen Grundlagen bei der Budgetierung und dem Finanzausgleich zwischen den Kassen vor. Also, die Politik versucht immer die Kontrolle über das Gesundheitswesen zu behalten und damit auch die Kosten im Blick zu behalten, dass die nicht exorbitant zunehmen. Allgemeine A questão dos Estados Unidos, a segurança, delegir a segurança do que a segurança da Organização da Sessão de Sessão de Saúde e de Saúde em Sessão de Sessão de Saúde. E eles têm um acordo com relação ao longo da Sessão de Sessão de Saúde. O governo alemão deleva controle para os órgãos, de administração das seguradoras oficiais e do Conselho de Medicina. Esses têm comissões regionais conjuntas e uma comissão nacional. Toda seguradora possui o direito de negociar direitamente com os fornecedores de medicamentos preços mais baratos. So, wir sind leider mit der Zeit, auch soweit wir das sehen, erschöpft. Sonst hätte ich Ihnen noch was zu Krankenhäusern auch erzählen können. Das können wir vielleicht in der Diskussion auch machen. Oder wenn Sie Fragen haben, können wir das auch bilateral machen. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken Sie spät am Nachmittag, dass Sie uns noch zugehört haben und folgen konnten. Und freue mich auf diese Debatte im Anschluss. Also, Muito obrigado pela atenção. Nós vamos ao fim agora. E, se vocês têm questões, daqui a pouco podemos perguntar. Obrigada. Agradecemos muito a senhora Aníkan Pela sua participação Colocando a experiência de organização do sistema na Alemanha Imediatamente passamos O nosso convidado Alexandre Lourenço Membro do Conselho Diretivo da Administração Central Do Sistema de Saúde Portuguesa Antes de mais, muito obrigado pelo convite É uma honra estar aqui Espero que percebam melhor o meu português do que os colegas antecessores E se necessário vou tentar utilizar algumas palavras também do português do Brasil Antes de mais, eu sou o vogal do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde Que é o organismo dentro do Ministério da Saúde e do governo português Que gera o sistema de saúde O sistema de saúde português é muito mais semelhante ao sistema de saúde brasileiro Do que os meus colegas da França e da Alemanha Que necessariamente são sistemas bismarqueanos Ou baseados em contribuições dos trabalhadores Enquanto o sistema português é baseado, por formas de aí E com contribuições fiscais e impostos Ou seja, é um sistema muito mais semelhante ao do Reino Unido Ou de Espanha, ou de Itália, ou da Grécia Enquanto os meus colegas da Saúde O sistema do Sistema de Saúde são muito solidários São exclusivamente ou praticamente baseados em contribuições para a segurança social O meu papel neste organismo, essencialmente, é fazer a gestão do financiamento E das prestações de saúde que o Serviço Nacional de Saúde tem para os portugueses A organização da minha apresentação está muito alinhada com o que foi solicitado Primeiramente sobre a organização do sistema de saúde Falar um pouco sobre parcerias público-privadas Ou seja, dentro do sistema que é maioritariamente público como o português Quais é que são as relações que temos com o setor privado Qual é que é o financiamento desse sistema E falar um pouco sobre a revolução da farmácia e do medicamento E também falar um pouco da experiência portuguesa Na contratação de médicos estrangeiros Eu creio que também é um assunto interessante para esta comissão E eu abordarei estes temas se o Sr. Presidente me der licença Em relação à organização do sistema de saúde portuguesa A licença do sistema de saúde portuguesa é muito recente Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde portuguesa é muito recente Nós até 1974, até a Revolução Democrática Tínhamos um sistema também bismarquiano Ou seja, muito semelhante aos que os meus colegas de Alemanha e de França apresentaram Era um sistema que, claramente, era baseado nas contribuições dos trabalhadores E os cuidados de saúde eram exclusivamente prestados a pessoas que estivessem empregadas Também existiam alguns serviços prestados às populações mais oferecidas Maioritariamente pelas territórias, aliás, com uma tradição que também transitou para o Brasil No entanto, grande parte da população, efetivamente, não tinha acesso a cuidados de saúde Primeiramente os trabalhadores rurais, as domésticas ou pequenos comerciantes Ou seja, na prática, só trabalhadores assalariados é que teriam algum acesso a cuidados de saúde O sistema de saúde era muito... não tinha sequer atenção primária para que as pessoas surrisem no Brasil E os hospitais eram muito mal equipados Então, a partir da Revolução Democrática de 25 de Abril, essencialmente a adoção do Conceito de Estado Social A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à saúde O acesso universal no serviço geral, ou universal a toda a população Geral porque presta a todos os cuidados de saúde E a sua gratuitidade tendencial Ou seja, o sistema não é totalmente gratuito para o utilizador Mas é, pela Constituição, tendencialmente gratuito Assim, em 1979 é criado por decreto o Serviço Nacional de Saúde Baseado em impostos gerais, como falei A prestação de cuidados de saúde é maioritariamente feita por prestadores públicos Mas também existem prestadores privados Que têm acordos de cooperação com o Serviço Nacional de Saúde Para terem ideia do que mudou em Portugal desde a Revolução de 1974 Eu trago-vos um mapa sobre o aumento da esperança de vida em Portugal Se verificarem o aumento da esperança de vida em Portugal Dentro dos países da União Europeia É o maior crescimento de esperança de vida O que, essencialmente, se der também ao Serviço Nacional de Saúde E uma revisão da prestação de cuidados de saúde Naturalmente o Brasil também tem um grande crescimento pelos anos de esperança de vida Neste período, também pelas melhorias das condições socioeconómicas Portugal tem, neste caso, maior esperança de vida atualmente do que a média da OCDE E, de facto, o Serviço de Saúde conseguiu Essencialmente muito melhores cuidados de saúde e esperança de vida à população portuguesa O sistema de saúde em Portugal é baseado numa organização piramidal Cuidados de saúde primários, a atenção primária, como se diz aqui no Brasil Cuidados fundários e, essencialmente, os hospitalares E, depois, cuidados de saúde terciários ou mais diferenciados Os cuidados são primários e, essencialmente, estão organizados em centro de saúde Depois temos hospitais distritais, geralmente distritais E, depois, temos hospitais de um nível regional ou nacional Trago-vos aqui um gráfico de como é que é organizada a prestação em Portugal Estes são dados de 2010, naturalmente já têm alguma evolução Mas retratam um pouco do que foi feito nos últimos anos Na prática, existe um grande enfoque no desenvolvimento Dos cuidados de atenção primária em Portugal Nomeadamente, do desenvolvimento de unidades de saúde familiar Que são equipas multidisciplinares que têm contratos Apesar de funcionários cobridos Têm contratos com a administração e a sua remuneração Destes profissionais médicos, enfermeiros e administrativos Depende de indicadores de desempenho Por exemplo, o número de diabéticos controlados O número de hipertensos controlados Ou seja, o pagamento, por exemplo, para além de terem um salário Têm incentivos, se tiverem dentro da sua lista de utentes Bons resultados em saúde Depois, a nível dos cuidados secundários Ou dos cuidados hospitalares Essencialmente existiu uma grande movimentação Ou uma integração horizontal entre os hospitais Ou seja, reduzimos o número de hospitais E criámos centros hospitalares Também com o objetivo de reduzir o número de leitos agudos Ou de leitos hospitalares Em português de Portugal dizemos camas de agudos São os leitos hospitalares E efetivamente entre 2000 e 2010 Ocorreu uma grande redução dos leitos de agudos E concentração de hospitais Também algum desenvolvimento na área da oncologia Que naturalmente com o aumento da esperança de vida É claramente um problema societário Uma redução do número de hospitais psiquiátricos Nós tínhamos muitos hospitais psiquiátricos Em 2000 tínhamos 11 hospitais psiquiátricos E reduzimos a 13 hospitais psiquiátricos Também com uma revisão do que é a prestação de cuidados salonários Com o objetivo essencialmente da desinvesticionalização dos eventos mentais E colocação em casas na comunidade E integração social E também um grande desenvolvimento dos que nós chamamos de cuidados continuados São câmaras extra-hospitalares para pessoas com dependência Maioritariamente para as pessoas com mais de 65 anos Para as pessoas idosas Mas também para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de situação de dependência Pessoas, por exemplo, que tenham AVC Um assento escolar cerebral Se não tem aditos num hospital E depois a reabilitação é feita neste tipo de unidades Esta rede foi criada Um dos meus colegas da Alemanha e de França Esta rede cuidados dos hospitais já existe há muitos anos Nestes países Em Portugal iniciou-se o desenvolvimento em 2006 Ou seja, é muito recente Mas conseguimos um grande desenvolvimento desta rede Também com parcerias essencialmente com misericórdias Com estabelecimentos sociais, não lucrativos ou privados, não lucrativos A administração do sistema é baseada num sistema de contratos Aqui tenho essencialmente o exemplo de uma administração regional O protocolo é dividido em 5 administrações regionais de saúde Que fazem contratos a nível dos cuidados saloprimários Ou a nível dos hospitais Ou seja, têm contratos de programa em que os hospitais O área de atenção primária é financiado de acordo com a sua atividade E de acordo com os resultados em saúde atingidos Por exemplo, a nível hospitalar Um indicador é o número de reentrenamentos Que é um indicador de qualidade Ou a nível dos cuidados saloprimários Por exemplo, a incidência de AVC Ou seja, existem contratos com estas unidades E depois estas unidades naturalmente também têm programas de contratos Um exemplo importante de organização do sistema E de promoção do acesso no sistema É como nós fazemos a gestão de listas de espera Listas de espera cirúrgicas Aliás, em março deste ano A OCDE publicou um relatório muito interessante Que tenho aqui, que naturalmente é público Em que trata o sistema português como um sistema Exemplar na gestão de listas de espera cirúrgicas Que era claramente um problema grande em Portugal Neste caso, para vos dar a nota Graças a este programa, Portugal aumentou A atividade cirúrgica em 43% Entre 2006 e 2013 E reduziu os tempos de espera De uma forma muito substancial Cerca de 6 meses Que era um número muito elevado atualmente Para uma mediana de 3 meses O que é que foi feito neste, para este programa ter sucesso O doente é sempre atendido no Serviço Nacional de Saúde Ou seja, pelo sistema público Tem uma avaliação clínica Essa avaliação clínica diz Qual é que é o tempo que ele deve ser operado Pode variar dentro de uma cirurgia no próprio dia Até 9 meses, por exemplo, a cirurgia de varízes Mas sempre que 75% desse tempo é ultrapassado Ou seja, o tempo clínico é recomendado para a cirurgia O doente pode recorrer a qualquer prestador privado O que é que isto provoca essencialmente Dentro dos hospitais públicos É uma competição para conseguir operar Todos os doentes Que têm a seu cargo Porque se não acontecer A partir dos hospitais públicos Vão ter que pagar esta prestação Se ela for consultável Por hospitais privados Mas este é um exemplo muito interessante De organização em questão disto Espero que também é um problema no Brasil E provavelmente também de grande parte E parte dos países europeus Outros modelos que nós temos estado a desenvolver Em termos de cooperação com setor público e setor privado São parceiros públicos ou privados Que iniciou aqui um processo em 1996 Ou seja, já existe alguma tradição E em que, efetivamente, os hospitais públicos Podem ser geridos por entidades privadas Ou seja, mantêm-se na esfera pública Mas podem ser geridos por empresas privadas Nós, a partir de hoje Dentro do grande parque hospitalar Temos quatro hospitais que estão a ser geridos Por empresas privadas E temos um centro de medicina física Que são só hospitais com uma dimensão média grande Desde 280 leitos A hospitais com 700 leitos Este tipo de parcerias público-privadas Essencialmente estão relacionadas com a construção A partida existe o parceiro privado É responsável pela construção do hospital E depois existe também o parceiro Que faz a gestão clínica do hospital Nestes casos, por exemplo O hospital de Braga Que é localizado no norte do país Existe aqui uma substituição de um hospital antigo Existe sempre uma Nestas análises da parceria pública-privada E elas só podem existir Se o seu custo for inferior Ou que seria pela gestão pública Ou seja, a partida existe sempre uma análise de comparação O custo público comparável desta infraestrutura Do hospital de Braga Seriam 150 milhões de euros Ou seja, a construção do hospital E a sua gestão clínica há 10 anos Cerca de 640 milhões Também conseguimos ver aqui É claramente que a construção do hospital Não é um problema financeiro A sua gestão e a manutenção do hospital É claramente uma questão de natureza financeira Este é um hospital grande Como eu disse Tem 102 mil metros quadrados De área bruta Mas este programa conseguiu Que revitalizar algum do parque hospital Este é um hospital também De Lourdes e hospital de Vila Franca de Chile O que é que nestas parcerias O que é que é feito? Essencialmente existe uma avaliação preliminar Esta avaliação é sempre feita Entre o Ministério da Saúde E o Ministério da Fazenda Ou seja, é sempre uma parceria Entre as duas partes É definido o perfil do hospital A caracterização da população servida É definido o programa funcional do hospital É definido o curso público comparável E na partida é aberto um concurso público internacional Em que na prática é feito um leilão Para adjudicar a gestão e a construção do hospital Para o Estado A vantagem deste tipo de processo Essencialmente é uma redução do risco financeiro Ou seja, a partida não existe Sempre que o hospital possa ter resultados financeiros Ou operacionais negativos O Estado não é responsável por esses resultados No entanto, naturalmente Existe um compromisso a médio prazo financeiro do Estado Mas efetivamente na vertente de construção E na vertente de gestão clínica Trouxe vantagens claras para o sistema de saúde português Em termos de custos operacionais destes hospitais Este é um ranking que nós fazemos em Portugal De custos operacionais por doente padrão Que é uma medida de harmonização Verificamos, por exemplo, aqui o Hospital Braga Que é o hospital do grupo E são avaliados por grupos dos hospitais O hospital que fica mais barato Ou que tem custos operacionais mais baixos Do sistema português Em relação, por exemplo, a indicadores de qualidade Como os reentrenamentos Enfricamos que é o hospital, por exemplo Que tem um indicador de qualidade de reentrenamentos muito baixo Avançando, o nível de financiamento Eu trago sempre este slide Que é, um pouco temos a percepção Do que é a vontade de todos os atores No terreno E sempre, no desempenho das minhas funções Tenho sempre esta noção Uma é que é a perspectiva do cidadão Que deseja qualidade e acesso a cuidados A perspectiva dos profissionais de saúde Eu vi-vos aqui já fazer uma manifestação Que hoje aporta Não sei qual coisa sobre o ato médico Em Portugal também temos muitas manifestações De profissionais de saúde Neste caso, os profissionais que querem qualidade clínica Essencialmente, eu também acredito que queiram Boa remuneração Mas, essencialmente, querem qualidade clínica E a perspectiva do pagador-comprador Ou seja, do Estado Que é, claramente, ter capacidade para pagar Ou seja, é que o volume financeiro Seja suficiente para pagar A qualidade de cuidados Que devemos prestar à população Naturalmente, com a percepção De criar valor em saúde Naturalmente As simpatias que existem No sistema são muito diferentes Naturalmente, aqui para Na perspectiva do pagador-comprador Os velhos marretas são mais São os indivíduos que não tenham cuidado Com os gastos Naturalmente, nunca são tão bem vistos Como os profissionais ou como os cidadãos A distribuição do fundo financeiro Em Portugal do sistema Terem noção Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes A nossa despesa total em saúde Atualmente são 16 mil milhões de euros Ou 16 mil milhões de euros Cerca de 10% do nosso PIB E importa perceber que Apenas 71% da despesa em saúde É realizada pela população e empresa Ou seja, que é um valor mutualizado A partir dos doentes E este é um grave problema em Portugal Assumem 28% ou perto de 29% Dos custos em saúde direto Ou seja, quando adoecem São responsáveis por pagar 28% Dos custos em saúde Este claramente é um problema E em outros países Como na França, como na Alemanha Este valor é muito mais reduzido E naturalmente pode criar Algumas dificuldades de acesso ao sistema Mas como é que este valor Que é mutualizado É distribuído no sistema Cerca de 55% é gerido Pelo Ministério da Saúde É aprovado A nível da Assembleia da República No Orçamento do Estado Porque é baseado em impostos Cerca de 10% Nós também temos Alguns subsistemas públicos Estes subsistemas públicos São antigas caixas de providência Que também são geridos Pelo Estado Temos subsistemas privados Que eram antigas empresas públicas Que entretanto foram privatizadas Ou seja, na opção de 64 Algumas empresas foram nacionalizadas E depois dos anos 90 Existiu algum processo De reprivatização destas empresas Aliás, como a companhia de eletricidade Ou como Ou como outras áreas, por exemplo E depois temos 3.1% Do lucro financeiro Que atualmente está em seguros privados Que é um valor ainda muito residual Comparado com outros países Naturalmente 51.51% Aprovado a nível da Assembleia da República É dado ao Ministério da Saúde E o Instituto que eu faço parte Faz a gestão desse financiamento Que depois o distribui por regiões E estas regiões fazem contratos Com a atenção primária E com hospitais Isto na prática é o Serviço Nacional de Saúde Apesar de estarmos a falar Isto é muito importante De prestadores públicos Existem contratos sempre Que relacionam estes fluxos financeiros Ou seja Existe sempre uma obrigação Mesmo que seja um processador público De realizar a prestação de saúde Nomeadamente consultas, cirurgias E indicadores de qualidade Como eu falei Há pouco Naturalmente Os doentes também fazem Pagamentos também ao sistema público Essencialmente Nós chamamos taxas migradoras Na prática são taxas de utilização 75% da população portuguesa Não paga Está isenta do pagamento Estas taxas de utilização Ou seja Só 45% da população É que paga Estas taxas de utilização Mas essencialmente Tem como objetivo Moderar o acesso Aos cuidados Nomeadamente Por exemplo Isto é uma tendência Que é universal Da utilização Ou sobreutilização Dos serviços de urgência O objetivo Por exemplo Das taxas migradoras Estas taxas É que os utentes Escolham ir à atenção primária Ao invés de ir Aos serviços de urgência Naturalmente O Serviço Nacional de Saúde Também fazem Contratação Com os serviços Privados Fazem subcontratação De atividade E os sistemas públicos Também fazem Contratação Com privados Naturalmente Os seguros privados Também Fazem compra Ou fazem pagamentos Ao Serviço Nacional de Saúde Sempre que existirem casos Por exemplo Como acidentes de viação Ou acidentes de trabalho Que neste caso São responsabilizantes São os seguros privados Que fazem Estes pagamentos E naturalmente Também fazem Ao setor privado E naturalmente Os seguros privados Também fazem Sistemas de renda Até O último orçamento As deduções fiscais A nível de imposto Sobre a renda Sobre o rendimento Como dizemos em Portugal Também Existiam deduções fiscais Fortes Sempre que existiam Despesas em saúde Recentemente Estas deduções fiscais Foram sendo Reduzidas O que eu queria Dar nota E dentro dos países Essencialmente Da OCDE Eu faço parte Dos trabalhos De um grupo Da Comissão Europeia Que é o Aging Working Group Que essencialmente É um trabalho Da Comissão Europeia Que está preocupado Sobre a sustentabilidade Financeira Dos sistemas de saúde E da Segurança Social E para vos dar nota Que dentro dos países Da OCDE E aqui vimos Aqui países Da OCDE Não existe um único país Que nos últimos 10 anos Tinha tido um crescimento Económico Superior à despesa Em saúde O que é que isto quer dizer? No caso do Chile Que eu observai Existe um paralismo Entre o crescimento Económico E a despesa Em saúde Mas para os países Essencialmente Europeus Existe aqui Um grande problema De sustentabilidade Financeira Dos sistemas De saúde Que coloca em causa Naturalmente As prestações de saúde E a própria competitividade Económica Da Europa Enquanto bloco Económico E a preocupação Deste grupo Da Comissão Europeia Essencialmente É de fazer projeções A longo prazo Essencialmente A 50 anos Com o objetivo De preparar os países Para uma consolidação fiscal Não existe um país Dentro da União Europeia Que não tenha Problemas de consolidação fiscal Nestas áreas Na saúde E na segurança social Todos os países Vão apresentando Soluções França Alemanha Portugal Vão todos apresentando Soluções E a partir de Vemos apresentar Programas de Consolidação fiscal Na área da saúde O caso Por exemplo Não sei se a colega Da Alemanha Falou O opt-in-out Irreversível Do sistema público Ou seja 15% Hoje Da população Alemã Faz um opt-in-out Por seguro público Que não é Irreversível Ou seja Não pode voltar Sempre com a mão Do sistema público Ter essa carteira de serviços E para ter mais do que isso É preciso aumentar As contribuições individuais Dos cidadãos Ou seja Na prática Já não estamos a falar Num conceito de Estado Social Como falávamos há 30, 40 anos Falamos num conceito de Estado Social Muito mais restrito E que dá prestações Não queria dizer De carteiras mínimas De serviços Mas carteiras básicas De serviços E este é um problema grave Que é importante Que seja discutido Ao mais alto nível E claramente No caso europeu É uma questão Para todos Os países E na construção E no desenvolvimento Dos sistemas de saúde Naturalmente Como é o caso Nós Essencialmente em Portugal Andamos a gerir a crise Há alguns anos Aliás Estamos numa crise Económica e financeira grave Andamos a gerir a crise Eu creio que no Brasil Estamos a gerir O crescimento económico Que é mais interessante Mas naturalmente Estas questões são Importantes De serem acalculadas Até porque Efetivamente Os sistemas de saúde E se temos a pirâmide etária Dentro dos países europeus Naturalmente Mais cedo Ou mais tarde Todos nós Vamos necessitar De cuidados de saúde E quando temos Uma pirâmide etária Desequilibrada Naturalmente Vamos Vamos aumentar A despesa Em saúde Vou dar-vos aqui Dois exemplos Só de Portugal Para terem noção Isto aqui A nível De internamentos Isto é o custo Per capita Com internamentos Em Portugal De acordo Com a idade Homens e mulheres Eu não sei Se não conseguem ver a cor Mas aqui Verificamos É que as senhoras Naturalmente Na idade Deferta A maior despesa Sim Esta é uma despesa Saudável Naturalmente Mas depois as senhoras Gastam menos Em internamentos Do que os homens Em Portugal Isto verifica-se Em vários Países Mas efetivamente O que é importante Aqui verificar É que a partir Dos 55 anos O aumento da despesa Começa a ser exponencial E se nós temos Pirâmide etária Invertidas Começamos a ter Grandes despesas Em saúde Dois outros exemplos No caso Do medicamento Que observa-se Exatamente O mesmo O mesmo efeito A partir dos 55 anos De idade Começamos a ter Despesas Exponenciais Em saúde Contrariamente Ao outro O outro esquema Verificamos aqui Que são as senhoras Que gastam mais Em medicamento Em Portugal Quando eu apresento Estes dados Dizem que são as senhoras Que vão às farmácias Relatar os medicamentos Que os homens Ficam em casa A preguiçar Mas aqui também É um efeito A nota deste slide É claramente A partir dos 55 anos De idade As nossas despesas Em saúde Começam a crescer Exponencialmente E quando temos Países em que Não temos Uma renovação Da pirâmide etária Começamos a ter Problemas graves Do ponto de vista Fiscal Naturalmente Existem medidas Para De organização De sistema Para contrariar Estes efeitos Nomeadamente As questões Relacionadas Com a doença crónica E a gestão Destas doenças Na comunidade E não Nos hospitais De agudos Reduzir E especializar Os hospitais De agudos Melhorar naturalmente A experiência Da sociedade Para isso Temos naturalmente Mais tecnologias Para nos dar nota Por exemplo Em Portugal Nós hoje temos Os centros A atenção primária E os hospitais Completamente ligados Em termos de dados Ou seja Consegue-se saber Quais é que são Qual é que é a razão Do entrenamento Qual é que é o diagnóstico Ter no médico De família Para um médico De hospitalar E isto naturalmente Dá grandes vantagens Também se conhecem Quais é que foram Os meios Das análises Que foram pedidas De um lado e do outro Para reduzir A redundância De análise Naturalmente Temos de ter recursos humanos Mais flexíveis E eficientes Reconfigurar os cuidados agudos Isto é obrigatório E naturalmente Reduzir o que hoje Temos de hospitais agudos E naturalmente Criar novos sistemas De incentivos Para isso Nós a nível Do Serviço Nacional do Sul Português Essencialmente Estamos a criar Modelos de Mercado interno Público Ou seja Entre prestadores públicos Deve existir Mesmo entre prestadores públicos Competição Mas os melhores hospitais Devem ser Devem ser Relevados E deve haver Essa informação Outro momento Para eles escolherem Os melhores hospitais E temos um programa Para isto Essencialmente De divulgação De indicadores de qualidade Vários Nomeadamente Por exemplo A esperança de vida Para alguém Que tenha o câncer da mama Ou para alguém Que tenha o câncer Do colónio reto Ter essa informação E poder escolher o hospital De acordo Com essa informação Entre outras áreas No caso do VIH-Sida Saber qual é Que é a percentagem E qual é Que o hospital Consegue maior número De doentes Com supressão Da carga vírica Ou outras doenças Naturalmente Tentar fazer Matrizização Dos modelos de pagamento Como eu vos disse aqui Temos contratos Sempre com prestadores públicos Mas estes contratos Eram muito baseados Em número de dados Ou seja Números de cirurgias Número de consultas Número de atendimentos Na urgência O objetivo De ir a passar Não por volume Mas por qualidade De cuidados Ou seja A qualidade de cuidados E as pedras de saúde Não se deve medir Por número de consultas Realizadas É pelo número De doentes Que efetivamente Estão até em saúde Ou que saíram Do hospital Com o problema resolvido E isto deve existir Uma alteração Dos modelos de pagamento E naturalmente Ter a intenção Que devemos criar Centros de Excedência Para melhorar A qualidade E o acesso Do sistema Posto isto Só dois assuntos Adicionais E já vos deixo Espero que estejam A perceber O meu português E que eu não acabe Esta intervenção Com algum tipo De piada O português Que participou Na comissão especial Financiamento de saúde Mas eu vou Continuar E eu espero Que estejam todos A perceber Para toda a vida Em termos De relação De farmácia E de medicamento É preciso ter a ideia Que a relação Do medicamento Atualmente É europeia E existem autoridades Nacionais Está centrada Numa De uma organização Que é a EEM Mas cada país Tem também Uma autoridade Nacional Do medicamento E o papel Isto também Naturalmente A própria OMS Já definiu Que era uma autoridade Nacional Competente Para a área De medicamento O papel Destas autoridades Nacionais São conhecidas E em Portugal Na prática Existe uma autoridade Nacional Que é o Infarmédio Que tem As competências Para gerir Esta área Naturalmente Faz parte De vários organismos Internacionais Nesta área E tem Vários tipos De atividade Naturalmente Autorização De ensaios clínicos A conselhamento Científico A avaliação E a autorização De medicamentos Do uso humano A avaliação Do registro De licenciamento De entidades Com conjunto De atividades Mealmente De fármaco Resonância Licenciamento De entidades Mealmente De farmácias Mas eu queria Usar essencialmente A nível Até de financiamento O preço E a compartilhação Dos medicamentos Que é uma Das responsabilidades Deste Instituto Como é Que o medicamento A área De medicamento É financiado Em Portugal O Serviço Nacional de Saúde Como eu disse É universal E gratuito Cobre todos Os habitantes Do país E a nível Dos hospitais A totalidade Dos medicamentos Dos medicamentos Em hospitais Tem com participação A 100% Dentro destes medicamentos São todos os medicamentos Que são utilizados No processo De internamento Mas também De algumas áreas Que os medicamentos São exclusivamente Dispensados Em hospital Como na área Da infecção VIH-Sida Ou na área Oncológica Ou por exemplo Desclerose múltipla Arterita reumatoide Que são medicamentos Que só são exclusivamente Dispensados Nos hospitais Públicos Para além disso O SNS É responsável Também Por parte Da despesa Em medicamentos Excedidos Em farmácias De oficina Ou seja Farmácias Da comunidade Farmácias privadas E neste caso O reembolso Do Estado É feito Imediatamente Na farmácia Ou seja Existe uma redução Do preço Do medicamento Este preço Do medicamento O medicamento Quando entra No mercado português É E atribuído Um preço Por negociação Com a indústria farmacêutica Tem um preço E o Estado De acordo Com a patologia Que está relacionado Aplica Uma porcentagem De compartilhação Sobre esse medicamento Naturalmente existem medicamentos Que têm compartilhação A 100% Como eu falei No caso Também a Gacida Mas temos Outros a 95 Outros a 60 De acordo Com a sua importância Clínica Este processo Também teve Muita importância No caso Por exemplo Da introdução De genéricos Em Portugal A nossa cota De genéricos É muito elevada Eu queria-vos dar nota Que nos últimos Dois anos Nós reduzimos a despesa Em medicamento Em cerca de mil milhões De euros Atualmente Também por imposições Da própria Comissão Europeia Atualmente a despesa Com medicamento Em Portugal É de 1% A despesa pública É de 1% Do PIB português Foi feito Foi feito um exercício Grande de redução Naturalmente foram feitos Acordos com a indústria farmacêutica Mas muitas das baixas De preços Foram impostas Unilateralmente Pelo Estado Isso permitiu-nos Coupar mil milhões De euros Estamos a falar De cerca 15% Do orçamento Da saúde Pública Em Portugal E isso foi conseguido A indústria farmacêutica Naturalmente Faz Naturalmente Defende os seus interesses Mas neste caso Eram interesses Públicos nacionais Que estavam Que eram primordiais E foi feita Esta redução Do preço Do medicamento Também existe Se falar Passando os fatos Também existe Este é o site Do Infarmel Desta Autoridade Nacional Para Medicamento Atualmente existem Acordos já Com a indústria farmacêutica Quer do preço Quer do plafonamento De áreas terapêuticas Por exemplo No caso De artrite reumatoide Existe acordo Para que O máximo Que se possa gastar Nessa área Seja de FIS E a partir daí O risco é Da indústria farmacêutica Se existir Uma distribuição adicional Do medicamento Estes são acordos Que são feitos Com o objetivo Claro Da consolidação fiscal E da despesa pública Porque efetivamente Era muito complexo Controlar a despesa Na área do medicamento Para vos dar nota Podemos pensar Que esta redução Da despesa do medicamento Reduziu o acesso A um medicamento Em Portugal Mas não Atualmente Estamos a aumentar Também a despensa De medicamentos O número de medicamentos Excedidos À população É sustancialmente maior Do que em anos Em trios Depois posso Despedir Estas questões Um pouco mais Na questão do debate A experiência portuguesa Na contratação De médicos estrangeiros Portugal atualmente Tem 2.4 médicos Por mil habitantes Que dentro Da OCDE É um número Razoável E temos cerca De 7% De médicos estrangeiros A exercer Medicina No Serviço Nacional De Saúde Naturalmente Podem exercer Médicos estrangeiros Que vão exercer Fora do Serviço Nacional De Saúde Mas temos 7% De médicos A exercer No Serviço Nacional De Saúde Isto é de vários fatores Num país Com maior contingência De Espanha Também é um país vizinho Este contingente Tem uma razão histórica Em Espanha Existia Desemprego Nesta área E os estudantes De Medicina Quando acabavam A licenciatura A nível de Faculdade De Medicina Tinham dificuldades De entrar No Internato Médico Portugal tinha Vagas Estentárias De Internato Médico Muitos espanhóis Vieram concorrer Fazer especialidade Em Portugal E daí que Historicamente Nós temos tido Uma grande Entrada De Médicos Espanhóis No Serviço Nacional São Portugueses Que atualmente São cerca 39% Dos médicos estrangeiros Naturalmente Temos outros países De expressão portuguesa Também Um número Elevado Que decorre Essencialmente Programas de Cooperação Entre Angola De Cabo Verde Da Guiné Que fazem licenciatura De Medicina Em Portugal Mas não regressam Aos países De origem E mantemos Alguns Serviços De 16% Destes médicos Também está em Portugal Naturalmente também temos Médicos brasileiros 169 médicos O que é um número Que naturalmente Não existe nenhum programa De captação de médicos São pessoas que optaram Por fazer A vida Normalmente Em Portugal Outros países Da América Latina 157 médicos Neste caso Outros países Da América Latina Exerciam dois programas Ativos De recrutamento De médicos Essencialmente Para médicos Família Nomeadamente Com Cuba E com Colômbia Com Cuba Existiu um acordo Direto com o governo Cubano Em que o Estado Português Paga os salários Ao governo Cubano E o governo Que paga A estes médicos Estão a exercer Medicina Em Portugal E no caso Da Colômbia O modelo Já é ligeiramente Diferente Naturalmente Para o exercício De medicina Em Portugal Também existem As mesmas prerrogativas Que em qualquer outro país Dentro da União Europeia Naturalmente existe Reconhecimento De diplomas médicos E de exercício De profissão médica Mas em países Foros da União Europeia A ordem dos médicos Portuguesa Tem que Naturalmente A provar E certificar O diploma E consignar o direito Ao exercício De profissão Nestes casos Os médicos Destes países Exceção de Cuba E da Colômbia Que vieram a exercer Em Portugal Ficaram a aguardar As dispensas Do Estado Português A aguardar A emissão Desta autorização Da ordem dos médicos A nível De todos os países Também Da Ucrânia Também é um país Que existe um programa Ativo de integração De médicos Na Ucrânia Exceção de um Desmantelamento Na altura Da União Soviética Em que Não sei se tem ideia Mas nesta altura Muitos Ainda hoje Em Portugal Existem muitos Imigrantes De vários países Da Ucrânia Ou de outros países Antiga União De repúblicas Sociais Soviétricas Em que Muitos Exceram muitos Imigrantes Havidos para os países Da Europa Ocidental E em que Muitas vezes Vim a exercer Profissões Que não estavam Relacionadas Com a sua Formação De prazo Nomeadamente Médicos O que é que Foi feito em Portugal Também com a Identidade França Com a Fundação Carlos A partir De um apoio A estes Profissionais Para exercer A medicina Em Portugal Ou seja Uma questão De natureza Conjuntural Depois outros países Não são europeias Naturalmente Existe reconhecimento De diplomas e outros Já a partida Deixar só essa nota Que 7% dos médicos De facto São os estrangeiros De existir em Portugal Mas Correm vários De vários programas Este caso Específico De políticas Ativas De Estes acordos Com a Colômbia E com Cuba Mas que Atualmente Não vão continuar A ser evoluídos Mas que eram Claramente Destinados A suprir a carência Que existe em Portugal De médicos De família Ou seja Com o objetivo De dar médico Família A todos Essencialmente Em áreas geográficas Que os médicos Portugueses Não gostavam De exercer A nível dos cuidados Souto primários Como eu vos mostrei aqui O que foi feito E hoje em dia As vagas Para a área de cuidados Na atenção primária O que é que foi feito Foi nos últimos anos Aumentar Aliás A escolha Um problema Aliás Mundial Que é a medicina generalista E a medicina hospitalar De uma forma genérica Os médicos Escolhem a medicina hospitalar Por várias ordens De razão Numeradamente A questão remuneratória E o que se procurou Foi aumentar O salário Também Dos médicos De família em Portugal No sentido Da especialidade Ser competitiva Com as áreas hospitalas E esse aumento Do salário Dos médicos Na atenção primária Permitiu E efetivamente Que muitos mais Estudantes de medicina Quando terminam o curso Aderirem à medicina Familiar Muito obrigado Muito obrigado Doutor Alexandre Lourenço Então vou passar a palavra Para uma intervenção Para uma intervenção final Agradecendo mais uma vez A participação Do nosso professor Da Escola Nacional De Segurança Social Da França Que deu uma excepcional Contribuição E eu queria aproveitar Porque O doutor Alexandre Lourenço Provocou Quer dizer Há um questionamento Nós estamos na ida Vocês estão na volta A crise europeia Coloca o estado de bem-estar Social Em xeque E há uma pressão De custos Transição demográfica E incorporação tecnológica Uma inovação Insana Violenta Diariamente Novas terapêuticas Novos medicamentos Caríssimos Como é que a Alemanha A França Estão lidando Com essa realidade Qual o impacto Que a crise Teve E como lida Com essas duas variáveis A transição demográfica E a incorporação tecnológica Que pressionam os custos De um sistema Que já está sendo questionado Para as suas palavras finais Então E depois continuamos O debate Com a doutora Anika E com o doutor Alexandre Mas para se despedir E fazer uma reflexão final O doutor Sebastián Jamoá Eu estava ouvindo Vocês têm razão Você resumiu Os desafios econômicos e sociais Que enfrentou a França Eu acredito que hoje Talvez seja fácil Concluir por esse elemento Mas nós esperamos Com impaciência O avanço Do país E nós podemos dizer Que em matéria De saúde Apesar da complexidade Do sistema Com o que nós descrevemos Eu falo da França Existe uma verdadeira Existe uma verdadeira Regulação Controle de gestão Que começa a trazer frutos E eu acredito Que é claro Que nós podemos esperar Uma melhoria do crescimento As medidas que foram tomadas Já há alguns anos E que vai no sentido De uma grande responsabilização Dos atores Começa a trazer frutos Alguns exemplos Eu faço o eco Do que foi falado Pelo meu vizinho Sobre a política Do controle de despesas Sobre os medicamentos Nós obtemos Uma baixa significativa Dessas despesas Pela promoção Dos medicamentos genéricos Que levaram a programas De ação Eu vou classificar De musculosas Então nós vemos hoje Os benefícios chegarem Para o seguro Saúde E menos para a indústria farmacêutica É todo um sistema Onde tem aqueles que ganham E que perdem Mas alguns ganharam um tempo E outros perderam outro tempo Mas é preciso Encontrar um certo equilíbrio E hoje para falar dos medicamentos Os desafios financeiros E os ganhos São consideráveis Um outro exemplo Na área das indenizações Que são Administradas Quando tem uma Quando estão no desemprego Bom, você sabe Que existem excessos E nós fizemos ações E que levaram inevitavelmente A Que nós chamamos Que levaram A uma baixa Forte Esses últimos anos Do número Dos Paradas De trabalho Então Nós procuramos Soluções Para trazer Benefícios Esperados Mas existem Verdadeiros Resultados E talvez Também Nós poderemos Falar Do fato Que existe Uma política Responsável Com os profissionais De saúde Os médicos Principalmente Em termos De contrato E aquele Que toma Lá da cá Em troca De boas Práticas E nós Adotamos Revalorizações Que pontuais São os honorários Dos médicos E isso é benéfico Para o total Do sistema E para ilustrar Isso Eu posso citar Uma categoria De trabalho Que apareceu Na seguridade social São o que nós Chamamos Os delegados Dos seguros sociais São profissionais Pessoas Da seguridade social Que vão visitar Os médicos Lhes apresentando Um perfil De atividade Indicando-lhes Em uma lógica Não uma lógica De penalização Mas de acompanhamento Isso é sensível Porque os médicos Tratam de uma parte Da população De alto nível Mas nós Obtivemos Uma compreensão De alguns fenômenos De sua parte E uma regulamentação Coletiva do sistema São ações Que trazem frutos E nós Temos a esperança De conhecer Quais as melhores Garantias De viabilidade Desse sistema Ao qual Os franceses Estão muito ligados E uma vez Então Agradecer O Sebastião Jamoá Que saiu lá Da sua avião Para estar aqui Nos brindando Com a sua Excelente contribuição Desejar Um bom retorno A França E agradecemos Em nome Da comissão Então nós vamos De sua acolhida E de sua escuta Atentiva E eu espero Que vocês Continuarão A ter um Aproveitamento Frutuoso Dessa comissão Obrigada Bem Agora nós vamos Passar Então Para a fase De perguntas Vamos ficar aqui Com a doutora Anika E com a Alexandre Lourenço Queria inicialmente Passar Para o deputado João Ananismo Bom Eu Eu Deputado Pestana Deputado Rogério Primeiro Parabenizá-los Parabenizar A comissão Rogério Pestana O perônimo Está aqui Pelo alto Nível Do debate Eu acho Que Profundamente Importante Para nós Nesse momento Ouvirmos Como ouvimos Aqui Experiências Não só De países Da América Latina Como Chile Mas Da América do Sul Melhor dizendo Como também Eu vi Alemanha Portugal E França Fiquei preocupado Vê Rogério Com a velocidade Que falou Nosso Patrício Alexandre Eu acho Que o povo Cearense Não vai nem Entender O português Imagina o espanhol Brincadeira A parte Eu fico Muito à vontade Porque eu morei Em Portugal Acompanhei Inclusive Na revolução Dos cravos Eu estava lá Para a sorte minha Vi os horizontes Democráticos Nascerem Depois de uma Ditadura Salazariana De 48 anos Eu tenho Essa empatia Muito grande Com Portugal Mas eu quero Destacar aqui A complexidade Como é complexo O nosso setor De saúde Você vê que Em países Considerados Muito ricos Proporcionalmente Claro Muito mais ricos Do que nós Como Alemanha As dificuldades Nós tivemos Eu e Rogério Deputado Rogério Tivemos na Inglaterra E vimos Numa época De transição De reformas Com mais de mil Emendas No parlamento Na casa alta Do país Onde o setor De saúde Sempre desperta Essa paixão Mas essa disputa É um direito Dificilmente O povo europeu Vai aceitar Que o Estado De bem-estar social Conquistado Desde o início Do século XX E vai se entregar Por conta De uma crise Do capitalismo Que infelizmente Ela está presente Agora é a realidade E aí se a gente Comparar Por exemplo O Chile Que tem indicadores De saúde Absolutamente Diferenciados Tiro pela Mortalidade materna Que nós estamos aqui Ainda sofrendo Para reduzir O Chile tem Indicadores Absolutamente Melhores Muito melhores Inclusive E nós vamos ver Que o Chile Passou 50 anos Como foi dito aqui Pelo vice-ministro Tentando melhorar O financiamento Da saúde Esse é o nosso Nogórdio Da questão Porque nós Temos um sistema Baseado Na universalidade Na integralidade E na equidade Ou seja Princípios Grandiosíssimos E a gente Sem ter os meios Para bancar Na dimensão Que a nossa demanda Exige Porque a consciência Do direito Começa a acontecer Aqui Com os ares Democráticos Começaram Sabe E aqui Depois da ditadura O país O país Onde a democracia É recente E de repente O povo Está começando A cobrar Então fica muito difícil Para o gestor Gestor Seja ele No ministério Ou no estado Ou no município Ainda Com esse grau De complexidade A mais Porque são Porque são Três entes Municípios Estado E União Autônomos Então a complexidade Se torna muito maior Então eu acho Que nós Essa questão Do financiamento Nós vimos aqui É a nossa Mantra É o meu É o do Rogério E tantos outros A tentativa De se encontrar Do Pestana De se encontrar Uma saída Para concluir Senhor presidente Nós vimos Que a Alemanha Com 11% Do PIB A França Com 12% Portugal Quanto é o percentual Dez E nós estamos Com 3,8% Quer dizer Esse é o diferencial O que muitos Querem Colocar como O problema Da saúde pública No Brasil É gestão Vamos comparar Com essa mesa Aqui Dá para comparar O Brasil Dá para se comparar Com Chile Com Portugal Alemanha Menos Mas dá para se colocar E olha as diferenças De gastos Per capita Que nós temos Eu digo Comparado Do ponto de vista Do desenvolvimento Claro Nós estamos Bem aquém ainda Estamos em desenvolvimento Avançamos Estamos com 40 milhões De pessoas Para a classe média Essa cobrança Aumenta Agora Nós não Podemos superar Essa fase Sem melhorarmos O financiamento Essa é uma questão Que para mim É fulcral Não há como Então Não é Tudo bem Temos Problemas focais Estamos tentando Resolver Mas A questão Crucial É isso E eu queria Deixar a pergunta Para encerrar Só o seguinte Como é que O setor de saúde Os gestores da saúde Na Europa Principalmente Com a crise Que perdura Já de 2008 Para cá Como é que vocês Estão convivendo Com essa pressão Pela redução De gastos Nós estamos vendo Na Grécia Estamos vendo isso Em Portugal Estamos vendo Na Irlanda Estamos vendo Em vários países A pressão Pela redução De gastos públicos E concomitantemente A luta Do povo Para manter Os seus direitos Conquistados Que é o estado De bem-estar social Como é que está Se dando isso Bem Queria Osmar Carmen Obrigada Eu quero Primeiro Parabenizar O nosso Presidente O vice O nosso primeiro Vice E dizer que Essa comissão Foi muito feliz Porque Eu saí daqui Com uma convicção Que pese Não ter Que da oportunidade De ficar Atrás de tudo Nós Precisamos De mais recursos Para a saúde Nós Precisamos Ter um único Discurso Com relação Ao projeto De lei De iniciativa Popular Do saúde Mais velho Porque Nós temos O melhor sistema Público De saúde Em termos Da universalidade Agora A gente Só poderá Fazer frente A esse sistema Se nós Tivermos Pelo menos A aplicação Dos per-capitas Nos patamares Dos senhores Então a minha Pergunta É o contrário Como é que os países Se vêm Com Um terço Desse recurso Financeiro Para fazer a saúde Nos seus países Que é o que a gente tem Praticamente comparado Aos per-capitas dos senhores Que a gente faz E temos um excelente Sistema nacional De imunização Estamos conseguindo Reduzir A mortalidade infantil Já atingimos A meta do milênio Mas temos Escalas Em especial No acesso Aos procedimentos De média E alta Completidade Em função Da remuneração Em especial Das unidades Prestadoras De serviços Convenhadas Ou seja A rede De hospitais Filantrópicos Prestadores De serviços Do SUS E os honorários Profissionais Em especial Dos médicos Porque eles recebem A grande maioria Absoluta Eu desconheço Quem é que paga Uma vez ou duas A tabela do SUS Para todos os procedimentos A grande maioria Repassa aquilo Que recebe Do Fundo Nacional De saúde Dentro da tabela Do Sistema Único De saúde Obrigada E parabéns Osmar Bom, eu queria também Cumprimentar A comissão O Gério O Peronde Testando aí Pela ideia Dessa Acho que foi muito oportuno Esse debate aqui Felizmente A gente teve que Ficou meio entrecortado A gente teve que sair Algumas vezes Estamos discutindo Hoje o veto Ao ato médico E outras questões Aí vinculadas A saúde também Quero dizer Para o nosso Representante de Portugal Que não se preocupe Muito Porque o estado Do deputado João Ananias Aqui fez um filme Agora E para o resto Do Brasil Entender o que eles Estão falando Tem tradução Escrita embaixo Então é Um estado Muito peculiar O Ceará Mas é muito querido Também Mas eu queria Assim fazer Algumas considerações Primeiro essa Que eu acho Que o Ananias Resumiu A Carmen Também resumiu Não tem como fazer Saúde Com uma perna de pau Como nós estamos aí Fazendo saúde pública Com menos da metade De todos os países Que falaram aqui Menos da metade Do investimento Na área da saúde Muito menos da metade Mesmo os países em crise Que é o caso de Portugal Que está sofrendo muito Agora com a crise europeia A Alemanha é um país rico Está acima de tudo Mas a Portugal A gente entende Que o Chile Que é um país Que é nosso vizinho Aqui Todos Com um orçamento Muito superior ao nosso Então não tem como A gente resolver A nossa questão O povo foi para a rua Reclamar do governo Reclamar medidas Do governo O maior O maior Pleito Da população brasileira É a saúde Padrão FIFA A saúde no padrão A FIFA fez uma série De exigências Para fazer a Copa do Mundo Aqui O que o povo está querendo É que a saúde Tenha essas exigências Também E nós estamos vivendo Uma situação Em que a resposta Que o governo dá A essa Essa ânsia da população Aliás Esse desespero Da população Porque a população Está ficando cada vez Mais desamparada Na área da saúde Pública No Brasil Apesar da proposta De todos os avanços Que o SUS Acarretou até agora Mas a população Está desamparada Essa que é a verdade E a resposta Que o governo dá É botar a culpa Nos médicos Ah, os médicos Não querem trabalhar No SUS Não é aumentar os recursos Não é fazer uma carreira Para os profissionais Não é estruturar Dar uma estrutura Uma coluna vertebral Para o sistema público Para não gastar mais O governo Não fala em dinheiro Não, o problema É os médicos Os médicos Não querem trabalhar Então eu começo Eu queria Até começar Meu questionamento Perguntando Quanto é que é o salário De um médico Que entra no sistema público Lá em Portugal Ele tem a perspectiva De carreira Ele se aposenta Com esse salário Como é isso Como anda A carreira do profissional Eu concordo Com as questões Colocadas aqui Para encerrar Eu concordo Com as questões Colocadas pelo Chile Eu acho que Os hospitais Tem que ser Hospitais Baseados em Determinados indicadores E tal Não pode ser Como é hoje no Brasil Os hospitais públicos Nosso não funcionam São muito caros E ineficientes Olha que eu sempre Defendi serviço público E continuo defendendo Só que eu acho que Na área hospitalar Eu não sei como é Que é em Portugal Aqui no Brasil É um enorme custo Para o resultado pífio Não estou falando Em qualidade Mas eu estou falando De resultado Para a população Então Aqui tem as OS Organizações sociais Que dão um resultado Muito melhor Que é uma parceria Do setor público E privado E ganhar Por prestação de serviço Que eu acho Que é um resultado Dá um resultado melhor Mas um pagamento Minimamente adequado Então eu queria Fazer essa pergunta Eu queria saber Se vocês lá em Portugal Têm essa questão De ato médico Também Que o médico Não pode Quer dizer As profissões todas Fazem a mesma coisa Que o médico Como é que é isso Lá em Portugal também Na Alemanha também Não sei Como se trata Esse assunto na Alemanha E essa questão Da carreira Eu estou muito curioso De saber a questão Da carreira As inscrições Se encerraram Mais algum deputado Gostaria de fazer Alguma Argonhação Bem Então tem duas perguntas Aqui na mesa Que foram dirigidas Pelos técnicos E representantes De entidades Adipresentes Ao doutor Alexandre Lourenço Linhas rápidas Como é feito O rateio A distribuição Dos recursos Com as entidades Subnacionais O senhor falou De contratualização Explique melhor A relação A distribuição Dos recursos E o contrato Para Atendimento A população Produtos finais A doutora Anika Qual a participação Do orçamento Público No gasto Total De saúde A Alemanha Tem o sistema Baseado Em Cota Do empregado Qual a parte Que o Estado Alemão Dispõe Para evitar Prejuízo Ao sistema De saúde Bem Então eu gostaria Para a rodada Final Dos nossos palestris Só observando Acentuada Aqui A partir da Nós vamos ter que ter Uma discussão profunda Trocava ideia Com o Rogério Que é verdade Que falta recurso Ficou claro aqui Vamos contrastar bem É para até ficar Envergonhado Nós temos 380 dólares Per capita O Chile tem 780 Portugal Tem o gasto Total Agregado De 2.200 dólares E cerca de 1.500 dólares No sistema Público Per capita Alemanha 2.500 Então nós estamos Falando de 380 780 1.500 E 2.500 Então estamos Falando de coisas Isso é evidente Salta os olhos Mas eu quero chamar Que eu e o Rogério Estavam conversando E nós vamos ter que ter Coragem De pôr o dedo Na ferida Todos aqui Todos aqui Falarem Copagamento E fixação De um padrão De integralidade O sistema Fixa O que ele vai Fornecer Não é Essa coisa Aberta De peito aberto Que Resulta Na judicialização Então eu queria Passar Para a doutora Anika Para as suas Palavras Para essas Respostas Que foram Arguidas E para Aproveitar Para as suas Palavras Finais De despedida Além das Respostas Que ela puder Colocar em cima Do que foi Perguntado A crise europeia Antes de fazer as Respostas A Alemanha Não foi tão Afetada Como a Espanya Portugala E a Grisa Que é Known Todos os países Foram afetados Pela crise europeia Mas alguns Mais que outros A Alemanha Por exemplo Não foi tão Afetada Quanto a Espanha E Portugal Mas eu realmente BELIEVE Que a europeia Citizen Always Havre Tate Care Que A lot A Discussion Start By Companies By Different Areas To Say Ok You Are Now In A Crisis As A State Just Give Us The Public Health Sector Just Give Us The Retirement Funds We As Private Companies Can Manage That For You Much More Efficient And Cheaper Because I Think That Idea Just To Go Into That Direction So Apesar Da Crise Você Não Pegaria Um Setor Especifico É Uma Crise Que Abrange Tudo Não Daria Para Você Decidir De Por Setor Apenas Se Aquele Setor Lidasse Com Esses Aspectos Da Crise So As States We Have To Be Careful What We Delegate Out Or O Sourcing Towards Different Areas On That And The Challenges In The German Health Systems Are Quite Different From Those Other Countries Have And It's Mainly At The Moment The Demography Of The Public It's On One Side Problem The Germans Can Relate Very Those Through The Brazilians Due To The Demographic Or All Doctors On The Countryside Retire And They Have Honest Problem In Finding A Young Doctor Willing To Take Over This Remote Area To Work There Problem How To Get Young Doctors In Area Where No Industry Is Where No Young People Live Anymore Because They Migrated To Different Areas In Germany Where They Can Find Work So Of Course Young Doctor Likes To Work More In Berlin Than He Likes To Work In A Very Small Village So For That We Also Don't Have A Solucion Right Now We Also In Discussion In Germany With That The Other Problem To Demography Is That The Cost Gets Higher The Older The Public Gets So A Male Person Above The Age Of 85 Does Cuts The German Health System Nearly 12 Thousand Euros A Year A Homem Com 85 Anos Ele Custa Mais Ou Menos Sistema Alemão 20 Mil Euros Por An If You Compare That To A Young Male Between 15 And 30 Years Of Age He Will Cost The Public Health System 930 Euros A Year In Comparação A Homem Medio De 15 A 30 Anos Ele Custa O Governo Da Alemanha 930 Euros So Therefore You Have To Be Very Careful Not End Up In Germany In A Discussion Young Versus Old That You Discuss Or You Too Replace Mas Apesar Dos Cursos Você Não Poderia Entrar Em Uma Discussão Entre Novos E Velhos O Que Que Um Velho Poderia Ou Não Fazer Numa Cirurgia Se Ele Cursaria Muito Ao Então Você Poderia Ter Pessoas Com 100 Anos De Dade Também So That To Round Up The Problems You Do Have In The German System But There Was A Question To How We Finanze So The Main Idea Is Actually That The Portion Of Your Salary You Pay Towards The Public System Is Covering All Costs So Additionally Tax Money Of Course Goes Into That But That Is Very Complicated Issue To Discuss A Pergunta Sobre Como Sistema Alemão É Financiado De Forma Simples Ele Funciona Com Que É Retirado Do Seu Salário Para Saúde É Claro Que O Governo Entra Em Alguma Parte Mas Esse Não A Modelo Ideal Seria Que A Parte Retirada Do Salário Cobrisse Todas Suas despesas De Saúde In An Ideal Year There Shouldn't Be Excess Money From The State Taxpayers Money Going Additionally Into The Public Houses But Of Course That Never Happens So You Have A Mixture Of If You Are Going Into University Clinics You Have Research Areas Where The Public Expenditure Goes To You Have Different Other Areas As Well And Then You Have Prices Years Like 2010 Where The State Also Steps In Because Of A Problem In The Labor So This Is Something You Can Discuss With German Experts In The Very Length Of Diversity So I Hope This Gives You At Least Bit Of An Idea In Which Direction Is Going In Germany And What Kind Of Discussion That We Do Have As Well Estamos Um Pouquinho Mais Complicado Do Que Ela Tentou Explicar Aqui Agora Mas Para Dar Uma Idéia De Como Funciona Na Alemanha Muito Bem Eu Gostaria Então Para Suas Palavras Finais Suas Considerações Com Essas Questões Abordadas Aqui Pelos Deputados Eu Lamento Eu Vou Tentar Falar Um Bocadinho Mais Devagar Para O Povo Do E Na Internet Também Certamente Os Constituintes Estão A Eu Vou Criar A Partida Que É Importante Que As Helações Dos Sistemas Europeus Todos Os Países E Como Eu Tentei Frisar Aqui Não Existe Nenhum País Que Não Tem Problemas Com A Consolidação Fiscal Na Europa Primeiramente Na Saúde Isto Porquê Porque O Crescimento Económico Não Sustenta O Crescimento 3 milionas Existe Efetivamente Uma Grande Repressão Da Dispensão Na Maioria Dos Países Mas Não É Todo O De Oficiente De Facto Todos Os Países Europeus Têm Dificuldades Completamente Diferentes Não Se Pode Comparar Sequer O Caso Português Com O Caso Alemão Naturalmente Os Recursos Financeiros Do Estado Alemão São Muito Superiores Mas Não Invalida Que Por Exemplo A CDE Tenha Publicado Um Relatório Específico Sobre Alemã Alertar Para Vários Problemas De Organização Do Sistema Não Existe Um País Que Não Tenha Graves Problemas De Organização Do Sistema E É preciso Ter a Noção Que Nenhum Sistema É Perfeito Apesar De Por Mais Dinheiro Que Exertemos No Sistema Ele Não Se Perfeito E Esta Perceção Que Tem Que Existe No Saúde E Não É O Sistema Todo Perfeito Nem Sequer A Cobertura É Universal Portanto Não Basta Colocar Dinheiro No Sistema O Que É Necessário Efetivamente É Conseguir Efetividade Nos Cuidados E Apesar Portugal De Estar Sobre Um Programa Internacional De Assistência Financeira É Preciso Ter a De Apesar Disso Portugal Fez Uma Grande Opção Da Despeza Em Saúde Mas Conseguiu Aumentar O Número De Consultas Conseguiu Aumentar O Número De Cirurgias Realizadas No País E Isto Conseguiu Se Essencialmente Também Com Melhor Gestão Dos Recursos Existentes Naturalmente Em discussão Com todos os Parceiros Também Com A Indústria Farmacêutica Tinha Uma Grande Responsabilidade Na Despeza E É preciso Ter Ideia Também Das Primeiras Áreas Que O Ministério Da Saúde Trabalhou A Partido Do Mente Que Entrou Este Programa De Ajustamento Económico Finance Em Portugal Foi Fixar Os Novos Termos Da Carreira Médica Em Portugal E Eu creio Que É E Foi Fixado Em Acordo Com Os Sindicatos Médicos A Carreira Médica Que Fixa O Início De Carreira Do Médico Especialista Em 2.700 Euros Mês Para Um Trabalho De 40 Hora Semanais Isto Foi Fixado Foi Um Trabalho Que Foi Dos Primeiros Trabalhos Aliás Que Foi Logo Passado Cerca De Um Ano De Entrada Do Programa De Assistência Inómica Financiera Portugal Foi Possível Realizar Este Acordo Tendo A percepção Que Poderia Existir Aumento A Despesa Mas Apesar Disso Foi Útil Para O Sistema Conseguir Ter Uma Carreira Médica Estável E Que Garanta Naturalmente A Proversão Aos Médicos Exista Essencialmente Também Um Controlo E Uma Promoção Dos Profissionais Mais Válidos Os melhores Profissionais Devem Ser Promovidos E Esta Questão É Sempre Uma Questão De Grande Discussão Mas Esta Foi Uma Questão Importante E Eu Queria Deixar Nota Que Em Melhor Com Os Recursos Existentes Portanto É Preciso Garantir E Em Termos De Apostas Do Sistema Nós Sabemos Muitas Coisas Nós A Nível Mundial Empiricamente Sabemos Que A Aposta De Atenção Primária É Essencial Sabemos O Caso Da Vacinação Que É Essencial Garantir A Vacinação Sabemos Que A Questão Sanitária Muitas Vezes A Esperança Vida Consegue Se Melhor As Condições Sanitárias Da População A Nível De Sanamento Básico Existem Várias Áreas De Investimento Que Melhoram A Saúde Existem Áreas Que Devem Ser Investidas Claramente E Outra Questão Da Gestão Que Foi Falado Pelo Deputado Salvo Osmar Foi A Questão Da Gestão Pública Ou Privada Nós Temos Em Portugal Excelentes Hospitais Com Gestão Pública E Temos Estas Iniciativas De Fazer Hospitais Públicos Em Que É Concessionada A Sua Gestão A Privados Como Apresentaram Os Resultados Que Estamos A Ter São Positivos E Conseguimos Garantir Qual É A Despesa Que Vamos Ter Com Aqueles Hospitais Num Prazo 10, 20 E 30 Anos Garantindo Que Gastamos Menos Do Que Com Gestão Pública Com Os Melhores Hospitais Públicos Isto Gastar Menos Do Que Os Hospitais Públicos Mais Eficientes Não Deixam De Ser Hospitais Públicos Terem As Menhuma Obrigações Que Os Outros Hospitais Mas Têm Uma Gestão Que Em Muitos Casos Pode Ser Mais Profissional Naturalmente O Objetivo Nós Temos 4 Hospitais Atualmente Em Gestão Privada Quando O Parque Hospitalar É Constituído Por 50 55 Hospitais De Elevada Outra Questão Aqui No Acesso E Foi A Deputada Carmen Foi a Questão Das Listas De Espera Cirúrgicas Eu Apresentei Aqui Um Modelo Para Posso Dar Mais Notas Sobre Isso Tem Autório Também Do O 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 Português Que Consiste Essencialmente O Acesso A Cirurgia Feito Pelos Hospitais Públicos Mas Sempre Os Hospitais Públicos Não São Capazes De Garantir Que O Doente É Operado Em Tempo Adequado O Tempo Avaliado Pelo Médico O Doente Recebe Um Cheque De Cirurgia E Pode Ir A Hospital Convencional Ou Ou Seja É Sempre Garantido Que O Doente Pode Mas Quem Paga Essa Saída Doente Quem É Responsável Financeiramente É O Hospital Público Que Não Tem Capacidade Para Operar Em Tempo Porque A Verdade É Que Essa Tem Que Ser A Questão A Responsabilização De Não Operar É Das Pessoas Que Não São E Não Conseguem Prestar Os Cuidados Porque O Sistema De Saúde E A A A Questão Da Alocação Dos Recursos Financeiros Os Dinheiro Público E Essencialmente Este Dinheiro De Impostos Tem Que Ter Uma Gestão Muito Criteriosa A Todos Nós Os Impostos São Alto Sagrado E Devem Ser Utilizados De Uma Forma Criteriosa Por Todos Os Agentes Do Estado Sejam Os Setores Orquitalares Sejam Os Médicos Sejam Os Enfermeiros E Devem Existir Uma Responsabilização Sempre Que Os Cuidados Não São Realizados De Acordo Com Aspetativa Do Sistema E Da População E Para dar Nota Só Da Alocação De Recursos Nós Em Portugal Temos Cinco Regões de Saúde Existe Uma Alocação Per Cápita Justada Pelo Risco As Regões De Saúde Portugal É Muito Pequenino Com o Brasil Perdão Mas Queria-vos Dar Nota Também A Administração Central Define Preços Para Todos Os Atos Médicos E Faz Contra Atualização Com Todos Os Prestadores Ou seja A partida Tem Contratos Com Os Prestadores Como privados Como públicos E faz Contratos Anuais Em que É Exencialmente São contratos Perspectivos Existe Uma Perspectiva De Quanto É Que Vai Realizar E É Feita Essa Remuneração Naturalmente Para dar Nota Os Setores Hospitalares Em Portugal Anualmente São Aliados E Se Não Cumprirem Metas De Qualidade E Metas Económico Financeiras Podem Ser Despedidos Anualmente Automaticamente Ou seja Tem um Contrato De gestão Dos hospitais Portugueses Tem um Contrato De gestão Que é Assinado Com o Ministro Da Saúde E Finanças Se Não Cumprir Os Objetivos Que São Despedidos Anualmente Essencialmente É Um Indicador De Desempenho Se Verem Abaixo De 70% Qual é O Objetivo É Criar Melhor Governação Do Sistema E Responsabilização Da Gestão Naturalmente Estes Mecanismos Que Acompanham A Gestão Devem Também Depois Descer Verticalmente A Os Profissionais De Saúde E As Memorações Profissionais Também Estarem Dependentes Do Desempenho Que Tenham Eu Dava Só Uma Pequena Atenção Que Até Um Exemplo Que O CDR Deu Nota Por As Questões De A Locação De Recursos Financeiros E Dos Contratos Que São Feitos A Alemanha Realiza Cerca Três Vezes Mais A Medilectomias Do Que A Média Do O 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 Objetivo Dos Médicos É Realizar O Maior Número Atos Possível E Isto Não É Positivo Ou Seja Realizar A Amidiotomia Que Não É Atualmente Uma Cirúgia Sequera Uma Cirúgia Programada Ou Sabe Se Está A Fazer Sobre Produção De Cuidados Neste Caso Tem Que Existir Atenção Sobre Estas Matérias Mesmo Que Se Pague Em Alguns Casos O Caso Americano Também É Caso Óbvio De Que O Pagamento Por Atos Induz Maior Despesa Em Saúde Portanto Tem Que Existir Algum Controle Sobre Estas Notabilidades De Pagamento O Que Muitas Vezes A Kaiser Permanente É Um Exemplo De Uma Seguradora Dos Existir Muita Atenção Mesmo Na Forma Como Se Remuneram Os Hospitais Os Portanto Sejam Públicos Na Atenção Primária É Claramente Capitacional Em Portugal Nós temos Modelos Capitacionais Em que O Reunimento Depende Da Percentagem Diabéticos Que Têm Hemoglobinas Eclosiladas Abaixo De 8 Ou Que Têm Hipertensão Controlada E Os Proficiados Médicos De Recebem De Acordo Com este Tipo De Indicadores Médicos Administrativos E Enfermeiros Ou seja Com o Objetivo Polar De Evitar Que Os Doentes Sejam Atenção De Cuidados Hospitalares Porque Sabemos Isso Sabemos De Sergência Absoluta Que Evitar Que Os Doentes Acedam Cuidados Hospitalares Vai Ter Ganhos Em termos De Eficiência Do Sustento Portanto A primeira aposta Da nota Do Ministério da Sua Portuguesa É Dar E Naturalmente Depois Melhorar A Questão Hospitalar Mas A Questão Dos Caros Primários É Essencial Eu Creio Que Não Ficou Aqui Nenhuma Questão Só A Tenho Aqui Uma Questão Adicional Que Me Foi Colocada Sobre A Questão Dos Médicos Estrangeiros Eu Tenho Aqui Uma Palavra Que Para Pessoas Não Faz Muito sentido Está Entrar Mas Tem Dotação De Médicos Mas Não Família Portugueses Para Dar Médicos Família Em Regiões Que Não Existiam Médicos Família E Atenção Primária Portanto E Nestes Casos O que Existiu Foi Um Protocolo Com O Governo De Cuba Em Que Os Salários São Pagos Do Estado Português O Estado Cubano E Estado Cubano Paga Os Médicos Que Exer Portugal E Existiu Outro Programa Com O Governo Da Polômbia Em Que Já Existe Um Pagamento Direto Aos Profissionais Naturalmente Existiu Sempre Alguma Articulação Com A Ordem Dos Médicos Portuguesa Mas Dar Nota Que Este Processo Podia Ser Moroso Mas Estes Médicos Não Eram Penalizados Por Isto Ou seja A partir Do Estado Português Garantia Que Eles Acompanhavam Atividades De Outros Médicos Enquanto Não Podiam Exercer Ensina A Construção De Atos Médicos Profissionais Naturalmente Totelados Naturalmente Esta questão Dos diplomas Da área médica É muito Complicada E as Ordens Naturalmente Que têm Uma competência Pública Que é delegada Nas ordens Deve ser respeitada Mas estes programas Naturalmente Devem existir Sempre em cooperação Com Estes Profissionais Vou querer dar nota Claramente É que a questão Dos estudados Souto-primários Isto não é uma Questão portuguesa É uma questão Internacional A atração Dos Médicos Para a área Dos médicos Família Nos Estados Unidos Passa a existir E nos outros países A essencialmente Está relacionada Com remuneração A remuneração Dos médicos Quando são Com médicos De família É inferior De uma forma Genérica A remuneração Dos médicos Hospitalares Portanto A questão Aqui Desculpa Ser tão franco Com isto É uma questão Praticamente Natureza Financeira As pessoas Escolhem Portugal As pessoas Escolhem As especialidades Médicas Que têm Por mais Presos Que o tenha Para os profissionais Médicos Acho que isso Não está em causa As pessoas Escolhem As especialidades De acordo Com o nível De remuneração Que essa especialidade Tem Com o vestígio Social Que essa Escolhidade Tem E naturalmente Com a questão Da remuneração É essencial Para isso Temos que lembrar Todos nós Todos nós Somos humanos Para que a gente embaixadas, que deram todo o apoio para que pudéssemos trazer os convidados. Agradecer também o pessoal do nosso gabinete, o Chico, o Hélio, a Eugênia, que ajudou bastante, o pessoal aqui do suporte técnico, que se empenharam e que conseguiram viabilizar este seminário, que eu acredito que foi muito proveitoso para todos nós, um seminário que enriquece bastante a nossa visão sobre os sistemas de saúde, que são referências para a gente de alguma maneira. Acho que todos nós temos um grande desafio, tanto os sistemas que são co-patrocinados pelos usuários, que são gratuitos, que são poucos na Europa, o nosso sistema, nós ainda carecemos do registro em tempo real para compreender e acompanhar a operação global assistencial na área da saúde. No dia que a gente tiver o registro, como fazem os serviços bancários, certo? De tudo que é feito, agregado ao cidadão, nós vamos ter uma outra perspectiva, tanto da movimentação, a economia de recursos com exames, diminuiríamos os desperdícios, nós passaríamos a ter uma outra perspectiva, é como chegar no topo da montanha e ver a planície e ver tudo que está acontecendo. Ou seja, a gente está, de certa maneira, escalando o morro, olhando para a pedra, certo? E tentando ver quem é que está escalando junto com a gente e tentando adivinhar o que é que está do outro lado. Então, temos uma dificuldade muito grande ainda em relação à informação em saúde. E temos aqui para nós um grande desafio, que é nos desescravizarmos. Eu sei que talvez esse seja um neologismo. Desescravizarmos das pressões corporativas e nos submetermos ao interesse público. Não sei se vocês percebem que, apesar das corporações estarem presentes em todos os países, mas o interesse público tem prevalecido nas equações de organização sistêmica, de organização da atenção, percebem isso? Nós temos um problema. Ou nós trazemos de volta o interesse público como a questão central para mediar o debate político e, a partir daí, construímos um acordo suprapartidário em torno do interesse público, ou nós vamos caminhar capenga na construção do nosso sistema, que já é um grande desafio pela ousadia dele. Gratuito, integral, universal, com seis mil operadores sistêmicos e, além disso, se submeter aos interesses que, em muitos momentos, são mesquinhos, menores e que não dialogam com o interesse público, é uma tarefa quase impossível. Então, nós temos uma tarefa muito grande. E eu queria deixar um recado, já que estamos num momento de ato médico, mais médico. Eu queria só deixar uma coisa. Saúde mais dez. Olha, cada emprego médico no Brasil representa outros 20 empregos diretos na área da saúde. Vou repetir. Cada emprego médico, cada posto de trabalho médico, significa, no Brasil, outros 20 postos de trabalho na área da saúde. Vou dar um exemplo. No Saúde da Família, só profissionais de saúde são oito. Fora, vigilante, servente, recepcionista, tudo. Gerente de unidade. Eu estou falando diretos, imediatos. Eu não estou falando aqui da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, da atenção especializada. Veja. E dizer que a questão de discutir médico é ofuscar o debate, que não é fundamental, é um equívoco muito grande, se nós não tivéssemos clareza de que temos um gargalo hoje no crescimento do sistema, que é a falta deste profissional. Falta dinheiro, falta profissional médico, falta melhoria das condições de gestão para dar transparência ao sistema de saúde. Faltam muitas coisas, mas não podemos lhe atacar todas ao mesmo tempo. Quem quer fazer saúde pública de igualdade, tem que fazer como titãs. É tudo ao mesmo tempo agora. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado aos nossos convidados e que em breve visitaremos vocês. Queremos receber o convite para poder conhecer em logo. Não é isso, João Ananis? Obrigado.